Anco, e Teteto Platão, audiolivro. Para escutar mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. Euclides, Terpcião, Sócrates, Teodoro, Teteto. Euclides, voltaste há pouco do campo, Terpcião, ou já faz tempo? Terpcião, faz bastante tempo. Procurei-te na praça do mercado e estranhei não encontrar-te. Euclides, é que não me achava na cidade. Terpcião, por onde andavas? Euclides, havia baixado ao porto, quando encontrei Teteto, que transportavam do acampamento de Corinto para Atenas. Terpcião, morto ou vivo? Euclides, vivo, porém muito mal, ressente-se bastante dos ferimentos recebidos. Porém, o pior é ter apanhado a doença que atacou as tropas. Terpcião, diz enteria, talvez. Euclides, exato. Terpcião, pelo que dizes, estamos na iminência de perder um homem e tanto. Euclides, de muito merecimento, Terpcião. Agora mesmo, ouvi fazerem os maiores elogios, pelo modo por que se ouve na batalha. Terpcião, não é de admirar. Estranho seria se ele fosse diferente. Mas, por que não ficou aqui em Negra conosco? Euclides, tinha pressa de chegar a casa. Insisti com ele e o aconselhei muito, porém não se deixou convencer. Por isso, o acompanhei. E, ao retornar, lembrei-me, com admiração, de como Sócrates foi bom profeta a respeito de muita coisa e também de Teteto. Se mal nome, lembro, pouco antes de morrer ele encontrou Teteto, que ainda era adolescente. Ambos a se conhecerem, e logo a conversar, tendo ficado Sócrates encantado com a natureza do rapaz. Quando estive em Atenas, Sócrates me falou pormenorizadamente na conversa que então mantiveram, muito digna de ouvir, tendo acrescentado que se ele chegasse a ser homem, fatalmente se tornaria célebre. Terpcião, só falou a verdade, como parece. E a respeito de que conversaram, poderias dizer-me? Euclides, não, por Zeus. Assim, de improviso, não me seria possível. Porém logo que cheguei a casa, tomei alguns apontamentos sobre o que mais me impressionara, havendo posteriormente redigido mais de estudo o que me acudia à memória. Além do mais, sempre que ia a Atenas, interrogava Sócrates acerca do que não me recordava com minúcias e, de regresso, corrigia meu trabalho. Foi assim que, praticamente, consegui reproduzir todo o diálogo. Terpcião, é verdade, já te ouvira falar nisso, e sempre tinha intenção de pedir que me mostrasses, o que vinha diferindo até hoje. Mas, que nos impede de o lermos agora mesmo? Tanto mais, que preciso descansar, pois acabo de chegar do campo. Euclides, eu, também, acompanhei Peteto Aterino. Por isso, uma pausa, agora, não seria nada mal. Vamos entrar. Enquanto repousamos, meu escravo nos fará essa leitura. Terpcião, ótima ideia. Euclides, aqui tens, Terpcião, o livro. Porém, redigi de tal modo o diálogo, que em vez de Sócrates me relatar o ocorrido, como o fez, entreten-se com os que ele próprio declarou terem tomado parte na conversação. Referia-se ao geômetro Ateodoro e a Peteto. Para não, sobrecarregar o escrito com tantas fórmulas intercaladas no discurso, sempre que Sócrates fala, digo, ou afirmo, ou, com referência aos interlocutores, concordou, não concordou, deia ao trabalho feição de um diálogo direto entre ele e os dois opositores, com exclusão de tudo aquilo. Terpcião, foi uma excelente ideia, Euclides. Sócrates, se eu me interessasse, Teodoro, particularmente pelas coisas de Sirene, não deixaria de interrogar-te sobre seus homens e o que acontece por lá, como, por exemplo, se entre os jovens há quem se dedique ao estudo da geometria ou a outros ramos do saber. Porém como, me preocupo menos com eles do que com os de casa tenho muito mais curiosidade de saber quais dos nossos adolescentes revelam maior probabilidade de distinguir-se. É do que sempre, procuro informar-me com maior empeno, e para isso interrogo as pessoas cuja companhia eles frequentam. Ora, é esto quem reúne a tua volta o maior número de rapazes, e com razão, não só pelo merecimento próprio como pela atração da geometria. Por isso, caso tenhas encontrado algum jovem digno de menção, com muito prazer ouvirei o que disseres. Teodoro, efetivamente, Sócrates, vale tanto a pena eu falar como ouvires a respeito de um adolescente que descobriu entre vossos concidadãos. Se se tratasse de um belo rapaz, teria medo de manifestar-me, para não pensar em que eu o fazia como apaixonado. Porém a verdade, sem querer ofender-te, é que ele não é nada belo. Parece-se contigo inteiro o nariz chato e os olhos saltados, aliás em grau menos acentuado. Por isso, falo sem o menor constrangimento. Sabe, pois, que no meio de tantos jovens que até agora conheci, e não tem contos com que já tenho conversado, não encontrei nenhum com tão maravilhosa natureza. A facilidade de aprender como apenas se encontraria em mais alguém, uma docilidade única, associada a singular valentia são qualidades que nunca imaginei pudessem existir ou que ainda venhamos a encontrar. De fato, os que são dotados de igual vivacidade, entendimento rápido, boa memória, de regra são sujeitos a acessos de cólera e se deixam levar a matroca, como navio sem lastro, sobre se revelarem mais impulsivos do que realmente corajosos. Os mais ponderados são algum tanto preguiçosos e sumamente esquecidos. Este, pelo contrário, avança com naturalidade e segurança na senda do saber e da pesquisa, com doçura igual ao do óleo que escorre e sem bulha, que admira com tão poucos anos já tenha feito o que fez. Sócrates, ótima notícia. Mas de qual dos nossos concidadãos ele é filho? Teodoro, já lhe ouvi o nome, porém não me ocorre neste momento. Mas ali vem ele, no meio daquele grupo que se aproxima. Agora mesmo, na galeria externa, ele e seus amigos acabaram de passar óleo no corpo. Concluída essa parte, tenho a impressão de que vem para cá. Vê se o conheces. Sócrates, conheço. É filho de Eufrônio, de Símio, um homem, meu caro, exatamente como disseste ser o filho, de reputação excelente que, há demais, deixou um patrimônio considerável. Porém não sei como o filho se chama. Teodoro, chama-se Teteto, Sócrates. Quanto ao patrimônio, tenho a ideia de que os tutores se incumbiram de gastar, o que não o impede, aliás, de ser de uma liberalidade incrível em matéria de dinheiro. Sócrates, pelo que dizes, é pessoa de caráter. Convida-o para vir sentar-se ao nosso lado. Teodoro, agora mesmo. Teteto, vem para perto de Sócrates. Sócrates, isso mesmo. Teteto, para que o próprio me contemple e veja como tem o rosto. Diz Teodoro que é parecido com o teu. Porém, se cada um de nós tivesse uma lira e ele declarasse que ambas estavam com igual afinação, daríamos crédito de imediato, ou primeiro procuraríamos certificar-nos se ele entende de música, para falar com autoridade? Teteto, sim, primeiro nos certificaríamos disso. Sócrates, e uma vez confirmada a sua competência, aceitaríamos de pronto o que dissesse. Em caso contrário, não. Teteto, isso mesmo. Sócrates, e agora, segundo o penso, se nos interessa de algum modo tal parecência, precisaremos decidir se ele entende de pintura e, consequentemente, se pode opinar nessa matéria. Teteto, é também o que eu penso. Sócrates, porventura Teodoro é pintor. Teteto, que eu saiba, não. Sócrates, nem entende de geometria. Teteto, entende, e muito, Sócrates. Sócrates, entenderá, também, de astronomia, cálculo, música e o mais que se refere à educação. Teteto, acho que sim. Sócrates, logo, quando ele disse que fisicamente nós temos um que de parecência, ou seja isso a guisa de reparo ou como elogio, não devemos atribuir maior importância às suas palavras. Teteto, talvez não. Sócrates, porém suponhamos que fosse a alma de um de nós que ele elogiasse para o outro, no que respeita a virtude ou a sabedoria. Não seria justo que o ouvinte se apressasse a examinar o elogiado, e este, por sua vez, se prontificasse a exibir-se. Teteto, perfeitamente, Sócrates. Sócrates, pois então, amigo Teteto, chegou a hora de te exibires e eu te examinar-te. Convém saberes que Teodoro já me fez o elogio de muita gente, assim estrangeiros como atelienses, porém nunca em termos tão calorosos como agora mesmo a teu respeito. Teteto, é desvanecedor, Sócrates, se não se tratar de alguma brincadeira. Sócrates, não é do feitio de Teodoro. Porém não quebres teu compromisso, sob o pretexto de que ele quis pilheriar, para não obrigarmos a depor. Bem sabes que ninguém o recusaria como testemunha. Reveste-te de confiança e não desfaças tua promessa. Teteto, é como terei de proceder, se pensas desse modo. Sócrates, diz-me o seguinte, não é verdade que estudas geometria com Teodoro? Teteto, e Sócrates, e também astronomia e harmonia e cálculo. Teteto, pelo menos, esforço-me nesse sentido. Sócrates, eu também, jovem, com ele e com quem mais eu considere competente nesses assuntos. Não obstante, dado que eu apanho irregularmente bem semelhantes questões, há um ponto insignificante que eu desejaria examinar contigo estes aqui. Diz-me o seguinte, aprender, não significa tornar-se sábio a respeito do que se aprende. Teteto, como não? Sócrates, logo, é pela sabedoria, segundo o tenso, que os sábios ficam sábios. Teteto, sem dúvida. Sócrates, e isso difere em alguma coisa do conhecimento? Teteto, isso, que? Sócrates, sabedoria. Não se é sábio naquilo que se conhece? Teteto, como não? Sócrates, então, é a mesma coisa conhecimento e sabedoria? Teteto, sim. Sócrates, eis o que me suscita dúvidas, sem nunca eu chegar a uma conclusão satisfatória, o que seja, propriamente, conhecimento. Será que poderíamos defini-lo? Como vos parece? Qual de nós falará primeiro? Teodoro, quem errar ou atrapalhar-se, como burro irá assentar-se, a maneira do que dizem as crianças no jogo de bola, quem não cometer nenhum erro, será rei e ficará com o direito de apresentar-nos as perguntas que entender. Por que não respondeis? Espero, Teodoro, que o meu amor às discussões não me torne importuno, pelo desejo de estabelecer entre nós um diálogo capaz de deixar-nos íntimos e apertar mais os laços de amizade. Teodoro, de nenhum jeito, Sócrates, chegarás a ser importuno. Porém pede a um destes meninos que te responda, pois não estou habituado a esse tipo de conversação e já passei da idade de aprender. Tudo isso fica bem para eles, que só terão a lucrar. Quando se é moço, tudo é fácil. Porém, uma vez que já começaste, não largues, Teteto, interroga-o. Sócrates, ouvistes, Teteto, o que disse Teodoro? Creio que não pensas em desobedecer-lhe, além de não ficar bem a um jovem, em assuntos dessa natureza, não acatar as prescrições de um sábio. Cria coragem, pois, e responde a minha pergunta, no teu modo de pensar, que é conhecimento. Teteto, terei de obedecer, Sócrates, uma vez que o ordenais. De qualquer forma, se eu cometer algum erro, vos ambos me corrigireis. Sócrates, perfeitamente, no que for possível. Teteto, então, a meu parecer, tudo o que se aprende com Teodoro e conhecimento, geometria e as disciplinas, que numeraste há pouco, como também a arte dos sapateiros e a dos demais artesãos. Todas elas e cada uma em particular nada mais são do que conhecimento. Sócrates, és muito generoso, amigo, e extremamente liberal. Pedem-te um, e dá zumbando, em vez de algo simples, tamanha variedade. Teteto, o que queres dizer com isso? Sócrates, talvez nada, porém vou explicar-te o que penso. Teteto, quando te referes à arte do sapateiro, tens em mira apenas o conhecimento de confeccionar sapatos, não é verdade? Teteto, exato. Sócrates, e a marcenaria, será outra coisa além do conhecimento da fabricação de móveis de madeira? Teteto, não. Sócrates, e em ambos os casos, o que defines não é o objeto do conhecimento de cada um. Teteto, perfeitamente. Sócrates, mas o que te perguntei, Teteto, não foi isso. Do que é que há conhecimento, nem quantos conhecimentos particulares pode haver? Minha pergunta não visava enumerá-los um por um. O que desejo saber é o que seja o conhecimento em si mesmo. Será que não me exprimo bem? Teteto, ao contrário, exprime-te com muita precisão. Sócrates, considera também o seguinte. Se alguém nos perguntasse a respeito de alguma coisa vulgar e corriqueira, por exemplo, o que é lama, e lhe respondêssemos que a lama dos oleiros, a dos construtores de fornos e a dos tijoleiros, não nos tornaríamos ridículos. Teteto, é provável. Sócrates, para começar, por imaginarmos que nosso interlocutor compreende o que dizemos quando falamos em lama, muito embora acrescentemos que se trata da lama de fabricantes de bonecas ou a de qualquer outro artesão. Teteto, exato. Sócrates, e, por conseguinte, ridícula resposta de quem é perguntado o que seja conhecimento, sempre que acrescenta o nome de determinada arte. Falou em conhecimento de alguma coisa, porém não foi isso que lhe perguntaram. Teteto, realmente. Sócrates, em segundo lugar, embora pudesse dar uma resposta simples e curta, fez um rodeio de nunca mais acabar. Assim, quando perguntado a respeito de lama, poderia ter respondido por maneira trivial e simples, que lama é terra molhada, sem dar-se ao trabalho de dizer quem a emprega. Teteto, agora, Sócrates, ficou muito fácil a questão. Quer parecer-me que é igualzinha a que nos ocorreu recentemente, numa discussão entre mim e este teu homônimo. Sócrates, qual foi a questão, Teteto? Teteto, a respeito de algumas potências, Teodoro, aqui presente, mostrou que a de três pés e a de cinco, como comprimento, não são comensuráveis com a de um pé. E assim foi, estudando uma após outra, até a de dezessete pés. Não sei por que parou aí. Ocorreu-nos, então, já que é infinito o número dessas potências, tentar reuni-las numa única, que serviria para designar todas. Sócrates, e encontrastes o que procuráveis? Teteto, acho que sim. Examina tu mesmo. Sócrates, podes falar. Teteto, dividimos os números em duas classes. Os que podem ser formados pela multiplicação de fatores iguais, representam-los pela figura de um quadrado e os designamos pelos nomes de quadrado e de equilátero Sócrates. Muito bem. Teteto, os que ficam entre esses, o três, por exemplo, e o cinco, e todos os que não se formam pela multiplicação de fatores iguais, mas da multiplicação de um número maior por um menor, ou o inverso. A de um menor por um maior, e que sempre são contidos em uma figura com um lado maior do que o outro, representam-los sob a figura de um retângulo e os denominamos números retangulares. Sócrates, ótimo. E depois? Teteto, todas as linhas que formam um quadrado de número plano equilátero, definimos como longitude, e as de quadrado de fatores desiguais, potências ou raízes, por não serem comensuráveis com as outras pelo comprimento, mas apenas pelas superfícies que venham a formar. Com os sólidos procedemos do mesmo modo. Sócrates, melhor não fora possível, meninos. Acho que Teodoro não pode ser acoimado de falso testemunho. Teteto, no entanto, Sócrates, a questão por te apresentada a respeito do conhecimento, não saberei resolvê-la como fiz com a da raiz e do comprimento, conquanto pense que seja mais ou menos isso o que procuras. Do que se colhe que, mais uma vez, Teodoro não falou a verdade. Sócrates, como? Se ele te houvesse elogiado por correres bem, afirmando nunca ter encontrado entre os moços quem te vencesse na carreira e, depois, nalguma competição fosses vencido por um homem feito de pés velozes, achas que seu juízo teria sido menos verdadeiro? Teteto, não, disserto. Sócrates, e agora, parece-te que descobrir o conhecimento tal como o apresentei há pouco, seja tarefa secundária e não um tema da mais alta responsabilidade? Teteto, não, por Zeus, é dos mais difíceis. Sócrates, sendo assim, readquire a confiança em ti próprio e não desfaças no testemunho de Teodoro, esforçando-te quanto poderes para encontrar a explicação das coisas, principalmente do que venha a ser conhecimento. Teteto, quanto a esforçar-me, Sócrates, podes ficar tranquilo. Sócrates, então, vamos. E já que indicaste o caminho, toma como modelo o que tu mesmo disseste a respeito das potências, e assim como o reduziste a uma única forma aquela multiplicidade, designa agora por um só termo todos esses conhecimentos. Teteto, convém saberes, Sócrates, que já por várias vezes procurei resolver essa questão, por ter ouvido falar no que costumas perguntar sobre isso. Porém não posso convencer-me, de que cheguei a uma conclusão satisfatória, como nunca ouvi de ninguém uma explicação como desejas. Apesar de tudo, não consigo afastar da ideia essa questão. Sócrates, são dores de parto, meu caro Teteto. Não estás vazio. Algo em tua alma deseja vir à luz. Teteto, isso não sei, Sócrates. Só disse o que sinto. Sócrates, e nunca ouviste falar. Meu gracejador, que eu sou filho de uma parteira famosa e imponente, Fanerete. Teteto, sim, já ouvi. Sócrates, então, já te contaram também que eu exerço essa mesma arte? Teteto, isso, nunca. Sócrates, pois fica sabendo que é verdade. Porém não me traias. Ninguém sabe que eu conheço semelhante arte, e por não o saberem, em suas referências a minha pessoa não aludem a esse ponto. Dizem apenas que eu sou o homem mais esquisito, do mundo e que lanço confusão no espírito dos outros. A esse respeito já ouviste a dizer em alguma coisa? Teteto, ouvi. Sócrates, queres que te aponte a razão disso? Teteto, por que não? Sócrates, basta refletires no que se passa com as parteiras, para apanhares facilmente o que desejo assinalar. Como muito bem sabes, não servem para exercer o ofício de parteira as mulheres, que ainda concebem e dão a luz, mas apenas as que se tornaram incapazes de procriar. Teteto, perfeitamente. Sócrates, dizem que a causadora disso é Ártemis. Por nunca haver dado a luz, recebeu a missão de presidir aos partos. Às estéres de todo, ela não concede a faculdade de partejar, por ser fraca em demasia a natureza humana para adquirir uma arte de que não tem a experiência. As que já passaram de idade foi que ela concedeu esse dom, para honrar nela e sua imagem. Teteto, compreende-se. Sócrates, e não é também compreensível e até mesmo necessário, que as parteiras conheçam melhor do que as outras quando uma mulher está grávida. Teteto, perfeitamente. Sócrates, sim, por meio de drogas e encantamentos, elas conseguem aumentar as dores ou acalmá-las, como queiram, levar a bom termo partos difíceis ou expulsar o produto da concepção quando ainda não se acha muito desenvolvido. Teteto, isso mesmo. Sócrates, e não observastes, outro sim, que são casamenteiras muito hábeis, por conhecerem a fundo qual é a mulher mais indicada para este ou aquele varão, porque possam ter filhos perfeitos. Teteto, disso nunca ouvi falar. Sócrates, pois fica sabendo que elas se invaidecem mais desse conhecimento do que de saber cortar o cordão. Basta refletir e és de parecer que compete a mesma arte cultivar e colher os frutos e também conhecer que planta ou semente irá melhor neste ou naquele terreno. Ou será, diferente? Teteto, não, é a mesma. Sócrates, e para a mulher amigo, és de opinião que uma arte ensinará isso, e outra colher os frutos. Teteto, é pouco provável. Sócrates, não, o certo seria dizer, nada provável. Mas por causa do comércio desonesto e sem arte de acasalar varão com mulher, denominado lenocínio, abstém-se da atividade de casamenteiras as parteiras sensatas, de medo de no exercício de sua arte incorrerem na suspeita de exercerem aquelas práticas. Nada obstante, só as verdadeiras parteiras é que compete promover as uniões acertadas. Teteto, parece. Sócrates, eis aí a função das parteiras. Muito inferior à minha, em verdade, não acontece às mulheres parirem algumas vezes falsos filhos e outras vezes verdadeiros, de difícil distinção. Se fosse o caso, o mais importante e belo trabalho das parteiras consistiria em decidir entre o verdadeiro e o falso, não te parece? Teteto, sem dúvida. Sócrates, a minha arte obstétrica tem atribuições iguais às das parteiras, com a diferença de eu não partejar mulher, porém homens, e de acompanhar as almas, não os corpos, em seu trabalho de parto. Porém a grande superioridade da minha arte consiste na faculdade de conhecer de pronto se o que é uma dos jovens está na iminência de conceber alguma quimera e falsidade ou fruto legítimo e verdadeiro. Neste particular, sou igualzinho às parteiras, estéreo em matéria de sabedoria, tendo grande fundo de verdade a censura que muitos me assacam, de só interrogar os outros, sem nunca apresentar opinião pessoal sobre nenhum assunto, por carecer, justamente, de sabedoria. E a razão é a seguinte, a divindade me incita a partejar os outros, porém me impede de conceber. Por isso mesmo, não sou sábio não havendo um só pensamento que eu possa apresentar como tendo sido invenção de minha alma e por ela dado à luz. Porém os que tratam, comigo, suposto que alguns, no começo pareçam de todo ignorantes, com a continuação de nossa convivência, quantos a divindade favorece e progridem admiravelmente, tanto no seu próprio julgamento como no de estranhos. O que é fora de dúvida é que nunca aprenderam nada comigo. Neles mesmos é que descobrem as coisas belas que põem no mundo, servindo, nisso tudo, eu e a divindade como parteira. E a prova é o seguinte, muitos desconhecedores desse fato e que tudo atribuem a si próprios, ou por me desprezarem ou por injunções de terceiros, afastam-se de mim cedo demais. O resultado é alguns expelirem antes do tempo, em virtude das más companhias, os germes por mim semeados, e estragarem outros, por falta da alimentação adequada, os que eu ajudar a pôr no mundo, por darem mais importância aos produtos falsos e enganosos do que aos verdadeiros, com o que acabam por parecerem ignorantes aos seus próprios olhos e aos de estranhos. Foi o que aconteceu com Aristides, filho de Lisímaco, e a outros mais. Quando voltam, a implorar instantemente minha companhia, com demonstrações de arrependimento, nalguns casos meu demônio familiar me proíbe reatar relações, noutros o permite, voltando estes, então, a progredir como antes. Neste ponto, os que convivem comigo se parecem com as partorientes, sofrem dores lancinantes e andam dia e noite desorientados, num trabalho muito mais penoso do que o delas. Essas dores é que minha arte sabe despertar ou acalmar. É o que se dá com todos. Todavia, detecto, os que não me parecem fecundos, quando eu chego à conclusão de que não necessitam de mim, com a maior boa vontade assumo o papel de casamenteiro e, graças a Deus, sempre os tenho aproximado de quem lhes possa ser de mais utilidade. Muitos desses já encaminhei para pródigo e outros mais para varões sábios inspirados. Se te expus tudo isso, meu caro detecto, com tantas minúcias, foi por suspeitar que algo em tua alma está no ponto de vir à luz, como tu mesmo desconfias. Entrega-te, pois, a mim, como o filho de uma parteira que também é parteiro, e quando eu te formular alguma questão, procura responder a ela do melhor modo possível. E se no exame de alguma coisa que disseres, depois de eu verificar que não se trata de um produto legítimo, mas de algum fantasma sem consistência, que logo arrancarei e jogarei fora, não te aborreças como fazem as mulheres com seu primeiro filho. Alguns, meu caro, a tal extremo se zangaram comigo, que chegaram a morder-me por os haver livrado de um que outro pensamento extravagante. Não compreendiam que eu só fazia aquilo por bondade. Estão longe de admitir que de jeito nenhum os deuses podem querer mal aos homens e que eu, do meu lado, nada faço por mal querença, pois não me é permitido em absoluto pactuar com a mentira nem ocultar a verdade. Volta, pois, para o começo, detecto, e procura explicar o que é conhecimento. Não me digas que não podes, querendo Deus e dando-te coragem, poderás. Deteto, realmente, Sócrates, exortando-me como fazes, fora vergonhoso não esforçar-me para dizer com franqueza o que penso. Parece-me, pois, que quem sabe alguma coisa sente o que sabe. Assim, o que se me afigura neste momento é que conhecimento não é mais do que sensação. Sócrates, bela e corajosa resposta, menino. É assim que devemos externar o pensamento. Porém, examinemos juntos se se trata, realmente, de um feto viável ou de simples aparência. Conhecimento, disseste, é sensação. Deteto, sim. Sócrates, talvez tua definição de conhecimento tenha algum valor. É a definição de protágoras. Por outras palavras, ele dizia a mesma coisa. Afirmava que o homem é a medida de todas as coisas, da existência das que existem e da não existência das que não existem. De certo, já leste isso? Deteto, sim, mais de uma vez. Sócrates, não quererá ele, então, dizer que as coisas são para mim conforme me aparecem, como serão para ti segundo te aparecerem? Pois eu e tu somos homens. Deteto, é isso, precisamente, o que ele diz Sócrates, ora, é de presumir que um sábio não fale aereamente. Acompanhemo-lo, pois, por vezes não acontece, sob a ação do mesmo vento, um de nós sentir frio e o outro não. Um ao, de leve, e o outro intensamente. Deteto, exato. Sócrates, nesse caso, como diremos que seja o vento em si mesmo, frio ou não frio? Ou, teremos de admitir com protágoras que ele é frio para o que sentiu arrepios e não é para o outro? Deteto, parece que sim. Sócrates, não é dessa maneira que ele aparece a um e ao outro? Deteto, e Sócrates, ora, este aparecer não é o mesmo que ser percebido. Deteto, perfeitamente. Sócrates, logo, aparência e sensação se equivalem com relação ao calor e às coisas do mesmo gênero. Tal como cada um as sente, é como elas talvez sejam para essa pessoa. Deteto, talvez. Sócrates, a sensação é sempre sensação do que existe, não podendo, pois, ser ilusória, visto ser conhecimento. Deteto, parece que sim. Sócrates, então, em nome das graças, não teria protágoras, esse poço de sabedoria, falado por enigmas para a multidão sem número, na qual nos incluímos, por indito em segredo a verdade para seus discípulos. Deteto, que queres dizer com isso, Sócrates? Sócrates, vou explicar-me, e não será argumento sem valor, a saber, que nenhuma coisa é una em si mesma e que não há o que possas denominar com acerto ou dizer como é constituída. Se a qualificares como grande, ela parecerá também pequena, se pesada, leve, e assim em tudo o mais, de forma que nada é uno, ou algo determinado ou como quer que seja. Da transição, das coisas, do movimento e da mistura de umas com as outras é que se forma tudo o que dizemos existir, sem usarmos a expressão correta, pois a rigor nada é ou existe, tudo devem. Sobre isso, com exceção de Parmênides, todos os sábios, por ordem cronológica, estão de acordo. Protágoras, Heráclito e Empédocles, e, entre os poetas, os pontos mais altos dos dois gêneros de poesia. Epicarmo na comédia e Homero na tragédia. Quando este se refere ao pai de todos os deuses eternos, o oceano e a mãe Tétis, dá a entender que todas as coisas se originam do fluxo e do movimento. Não achas que é isso mesmo o que ele quer dizer? Téteto, é também o que eu penso. Sócrates, e quem se atreveria a lutar contra um exército tão forte um general como Homero, sem cair no ridículo. Téteto, não fora fácil, Sócrates. Sócrates, realmente, Téteto, tanto mais que há outras provas, como reforço para o argumento de que o movimento é a causa de tudo que devem e parece existir, e o repouso há do não ser e da destruição. De fato, o calor e o fogo que geram e coordenam todas as coisas, são gerados, por sua vez, pela translação e pela fricção, que também consistem em movimento. Não, é essa a origem do fogo. Téteto, justamente. Sócrates, de resto, daí, também, procede à geração dos seres vivos. Téteto, como não? Sócrates, e agora? A constituição do corpo não se deteriora com o repouso e a preguiça e não se conserva admiravelmente bem com a ginástica e o movimento. Téteto, certo. Sócrates, e o que se passa com a alma? Não é pelo estudo e o exercício, que também são movimento, que ela adquire conhecimentos, conserva-os e se torna melhor, ao passo que com o repouso, a ouso, a saber, por falta de exercício e aplicação, ou nada aprende ou esquece o que aprendeu. Téteto, perfeitamente. Sócrates, donde se colhe que um é bom para o corpo, e o outro, o contrário disso. Téteto, parece. Sócrates, lembrarei, ainda, as calmas e as bonanças e outros estados parecidos, para mostrar que o repouso estraga e destrói, e o seu contrário conserva. Para arrematar, a última, pedra te obrigará a confessar que por cadeia aurea ou mero outra coisa não entende senão o próprio sol, querendo significar com isso que enquanto a esfera celeste e o sol se movem, tudo existe e se conserva, tanto entre os deuses como entre os homens, e que se chegassem a imobilizar-se como que acorrentados, tudo se estragaria, vindo a ficar, como se diz, de pernas para cima. Deteto, quer parecer-me, Sócrates, que interpretaste muito bem o seu pensamento? Sócrates, considera o assunto, meu caro, do seguinte modo, inicialmente, com relação à vista, o que denominas cor branca não é algo com existência própria, nem fora de teus olhos, nem dentro de teus olhos, nem em qualquer outro local que lhe assinalares, pois se assim fosse, ela existiria num determinado lugar, em caráter estável, deixando, por conseguinte, de formar-se. Deteto, de que jeito? Sócrates, acompanhamos o argumento apresentado a pouco, de que nada podemos admitir como existente em si mesmo. Desse modo, se tornará evidente que o branco e o preto e as demais cores resultam do encontro dos olhos com o movimento particular de cada um e que a cor designada por nós como existente não é nem o que atinge o sentiente nem o que é atingido, porém algo intermediário e peculiar a cada indivíduo. Ou poderás afirmar que cada cor aparece para ti exatamente como faz para um cão ou para qualquer outro animal? Deteto, não, por Zeus. Sócrates, e então? Ou que para qualquer pessoa as coisas apareçam exatamente como para ti? Estás convencido disso, ou será mais certo dizer que elas nunca te aparecem do mesmo modo, pelo fato de nunca permaneceres igual a ti mesmo? Deteto, esta última assertiva se me afigura mais correta do que a primeira. Sócrates, logo, se aquilo com que medimos ou o que tocamos fosse grande, branco ou quente, nunca se mudaria ou entrar em contato com outra coisa, se não sofresse também alguma alteração. Por outro lado, se o que se mede ou se toca fosse como admitimos, jamais, também, se alterar a aproximação ou sob a influência de outra coisa, se não viesse, igualmente, a modificar-se. Daí, amigo, termos sido levados a afirmar coisas estranhas e ridículas, como o faria Protágoras e os mais adeptos de sua doutrina. Deteto, corno assim? A que te referes? Sócrates, tomemos um pequeno exemplo, a fim de compreenderes todo o meu pensamento. Aqui temos seis ossíneos de jogar. Se ao seu lado pusermos mais quatro, diremos que esses seis são mais de quatro, por ultrapassá-los de metade. Mas se pusermos doze, então serão menos, a saber, a metade, justamente. Não se pode empregar outra linguagem. Ou achas que pode ter teto de jeito nenhum? Sócrates, ora bem, se Protágoras ou outro qualquer te perguntasse possível ter teto tornar-se maior ou mais numerosa a alguma coisa sem vir a ser aumentada. Como responderias a ele? Teteto, se eu tivesse, Sócrates, de dizer o que penso, tomando apenas essa pergunta em consideração, responderia que não é possível. Sócrates, muito bem, amigo, por era divinamente respondido. Porém, acho que se tivesses dito que sim, confirmarias aquilo de Eurípedes. Nossa língua fica a salvo de censura, não o espírito. Teteto, é muito certo. Sócrates, em consequência, se fôssemos hábeis e sábios, eu e tu, e já tivéssemos investigado a fundo o que se relaciona com o espírito, daqui por diante, por passatempo, experimentaríamos reciprocamente as forças, a maneira dos sofistas, num embate em que faríamos tinir argumento contra argumento. Porém, como simples particulares procuremos, antes de mais nada, considerar diretamente o que vem a ser os temas em estudo, se estão harmônicos ou em completo desacordo. Teteto, com sinceridade, é o que desejo. Sócrates, eu também. Mas, nesse caso, já que temos tempo de sobra, por que não recomeçarmos nós a análise com toda a calma, sem nenhuma irritação, examinando-nos de verdade, para vermos o que, de fato, sejam essas visões que se formam dentro de nós. Passando, a considerá-las, diremos, logo de início, segundo penso, que jamais alguma coisa ficou maior, seja em volume, seja em quantidade, enquanto se manteve igual a si mesma. Não é verdade? Teteto, exato. Sócrates, em segundo lugar, uma coisa que nada se acrescente de que nada se tire, não aumentará nem desaparecerá, porém continuará sempre igual. Teteto, incontestavelmente. Sócrates, e não poderemos apresentar mais um postulado, seria o terceiro, nos seguintes termos, que não existia antes, não poderia ter existido sem formar-se ou ter sido formado. Teteto, é também o que eu penso. Sócrates, eis aí, por conseguinte, três proposições aceitas por nós, que contendem em nossa alma, seja quando falamos de ossínios de jogar, seja quando imaginamos um caso como o seguinte, com a idade que teno, sem crescer coisa alguma, nem sofrer modificação contrária, no decurso de um ano, em relação a ti que és mais moço, presentemente sou maior, porém depois virei a ficar menor, e isso sem que minha altura diminua, mas pelo fato de aumentar a tua, sou, portanto, posteriormente, sem me ter modificado, o que antes não era. Sem o devir, nada vem a ser, e nada havendo eu perdido do meu volume, não poderia ter ficado menor, o mesmo se passa em milhares de casos como esse, se aceitarmos os presentes argumentos. Sei que me, acompanhas, Teteto. Pelo menos tenho a impressão de que não és neófito nessas questões. Teteto, pelos deuses, Sócrates, causa-me grande admiração que tudo isso possa ser, e só de considerá-lo, chego a ter vertigens. Sócrates, estou vendo, amigo, que Teodoro não ajuizou erradamente tua natureza, pois a admiração é a verdadeira característica do filósofo. Não tenho outra origem à filosofia. Ao que, parece, não foi mau genealogista quem disse que Iris era filha de tal mante. porém já começaste, a perceber a relação entre tudo isso e a proposição que atribuímos a protágoras. Ou não? Teteto, acho que não. Sócrates, e não me ficarás agradecido, se te ajudar a patentear o sentido oculto do pensamento de um homem famoso, ou melhor, de vários homens famosos. Teteto, como não ficar? Muitíssimo, até. Sócrates, então, revistas arredores. Não seja o caso de escutar-nos alguém não iniciado. Refiro-me aos que só acreditam na existência daquilo que eles são capazes de segurar com as duas mãos, porém não admitem que participem da realidade nem as ações nem as gerações e tudo o mais que não se vê. Teteto, são gente de cabeça dura, Sócrates, esses de que falas, e por demais teimosos. Sócrates, é muito certo, menino, e também estranhos as musas. Outros há, engenhosíssimos, cujos segredos pretendo revelar-te. Para esses, o princípio de que pende tudo o que acabamos de expor é que só há movimento e que, fora disso, nada existe, havendo duas espécies de movimento, ambas de número infinito, uma de força ativa e outra de força passiva. Da união de ambas e da fricção recíproca nasce prole de número infinito porém sempre aos pares. Um dos termos é objeto da sensação, o outro, a própria sensação. Damos as sensações, vários nomes, tais como, visões, audições, ou fações, frio e quente, e também prazeres, dores, desejos, temor e muitos outros. Infinitas são as anônimas, numerosíssimas as que têm nome. Por, sua vez, o gênero dos sensíveis tem cognatos correspondentes a cada uma dessas sensações, para as inúmeras visões, cores de perder a conta, para as audições, os sons em igual variedade, e para as outras sensações, outros tantos objetos sensíveis, que lhes são aparentados. E agora, teteto, que sentido terá para nós semelhante mito, com relação ao que dissemos há pouco? Teteto, nenhum, Sócrates. Sócrates, então, vê se o acompanhamos até o fim. O que ele pretende explicar é que tudo isso, conforme dissemos, se movimenta, havendo lentidão ou rapidez nessa movimentação. Quando o movimento é lento, faz-se sentir no mesmo lugar e nos objetos próximos, sendo essa a sua maneira de gerar. Os produtos assim gerados são mais rápidos, por se deslocarem, vindo a ser seu movimento natural essa mudança de posição. Depois que o olho e qualquer objeto que lhe seja apropriado geram pela aproximação recíproca brancura e a sensação correspondente, que jamais teriam sido produzidas se um ou outro daqueles elementos tivesse tomado direção diferente, então, enquanto se movem no espaço intermediário a visão proveniente do olho e a brancura do objeto que, de combinação com aqueles, deu o nascimento à cor, o olho se enche de visão e passa a ver, sem, com isso, tornar-se visão, porém olho que vê. Por outro lado, céu, associado na produção da cor enche-se de brancura, sem, com isso, ficar brancura, porém branco, ou se trate de madeira branca, ou de pedra ou do que for, cuja superfície venha adquirir essa coloração. E assim com tudo mais. O duro e o quente e as demais qualidades devem ser concebidas de igual maneira, em si e por si mesmas, conforme dissemos há pouco, nada são. De sua aproximação recíproca é que as coisas nascem de toda a espécie de movimento, pois nem o elemento ativo nem o passivo, como dissemos, podem ser concebidos como unidades fixas e independentes, porque não pode existir algo ativo sem a prévia união com o elemento passivo, e o inverso. Nada passivo e sem o encontro com o elemento ativo. E mais, o que em determinado caso se revelou ativo, mais adiante, noutras conexões, se tornará paciente. De tudo isso, como dissemos no começo, se conclui que nada existe em si e por si mesmo, e que cada coisa só devem por causa de outra, sendo preciso, pois, eliminar de toda parte a expressão ser, conquanto agora, como sempre, tenhamos sido forçados, por hábito e ignorância, a nos valermos dela. Ao ouvirmos os sábios, a rigor nunca deveríamos empregar expressões como alguma coisa, ou pertence a alguém ou a mim, nem isto, nem aquilo, nem qualquer outra designação que fixe determinada coisa. Segundo a natureza, teremos de dizer que as coisas devem, formam-se, destroem-se ou se alteram. Expõe-se a ser facilmente refutado quem quer que, no seu modo de expressar-se, a severa estabilidade seja do que for. É assim que será preciso falar, tanto com relação aos objetos particulares, como com os agregados de muitas unidades, conjuntos esses que designamos pelos nomes, homem, pedra, animal, ou espécie. Agrada-te semelhante doutrina, teteto, e achas prazer em degustá-la? Teteto, não sei ao certo, Sócrates, pois tenho dúvidas se expões, de fato, tua maneira de pensar ou se pretendes apenas experimentar-me. Sócrates, já te esqueceste, amigo, que eu não só não conheço nada disso como não presumo conhecer. Nesses assuntos sou estéreo a conta inteira. O que faço é ajudar-te no trabalho do parto? Daí, recorrer a encantamentos e oferecer ao teu paladar as opiniões dos sábios, até que, com o meu auxílio, venha a luz tua própria opinião. Uma vez isso conseguido, decidirei se se trata de um ovo sem gema ou de algum produto legítimo. Anima-te, pois, não desistas e declara com independência e decisão que pensas a respeito do que te perguntei. Teteto, podes falar? Sócrates, então, diz-me, uma vez mais, se aceitas que nada existe e que tudo se acha num perpétuo devir, o bem, o belo e tudo o mais que enumeramos há pouco. Teteto, depois de atentar em tua exposição, digo que esta se me afigura muito bem fundamentada e que deve ser aceita nos termos em que a apresentaste. Sócrates, nesse caso, será preciso completar o estudo do que ficou por explicar. Ainda, não falamos dos sonhos, das doenças em geral e, particularmente, da loucura nem das alterações da vista, as do ouvido e das demais sensações. Como bem sabes, a opinião unânime é que todos esses casos concorrem para refutar a doutrina exposta agora mesmo. Visto se revelarem de todo ponto falsas em tais casos nossas sensações, e muito longe de serem as coisas como se nos afiguram, nada, pelo contrário, existe tal como nos aparece. Teteto, só dizes a verdade, Sócrates. Sócrates, se assim, meu filho, que novo argumento poderá aduzir quem diz que a sensação é conhecimento e que o que parece a cada um de nós é para todos precisamente como parece ser? Teteto, sinto-me acalinhado, Sócrates, de declarar que não sei como responder, pois há pouco me repreendeste por eu ter dito isso mesmo. Mas, para dizer a verdade, não poderei contestar que os loucos e os sonhadores não formam, de fato, opiniões falsas, como no caso de se imaginarem deuses os primeiros, ou de pensarem os outros, durante o sonho, que têm asas e que podem voar. Sócrates, e não te ocorre, também, outra objeção no que respeita o sono e a vigília? Teteto, qual? Sócrates, é que, a meu ver, já deves ter ouvido com frequência, sobre o argumento decisivo que poderias apresentar a quem perguntasse de improviso se neste momento não estamos dormindo e se não é sonho tudo o que pensamos, ou se estamos realmente acordados e entretidos a conversar. Teteto, em verdade, Sócrates, sinto-me indeciso na escolha do argumento, pois em ambos os estados tudo se passa exatamente do mesmo modo. nada impede de admitir que o que acabamos de conversar tivesse sido dito em sonhos, e quando imaginamos em sonhos contar que sonhamos, é admirável a semelhança com o que se passa no estado de vigília. Sócrates, como vês, não é difícil suscitar controvérsia nesse terreno, pois é possível duvidar até mesmo se estamos acordados ou dormindo. Além do mais, como é igual o tempo que dedicamos ao sono e o que passamos acordados, em ambos os estados sustenta nossa alma que são absolutamente verdadeiras as noções do momento presente, de sorte que numa metade do tempo batemo-nos pela veracidade de determinadas noções, e na outra metade pela de noções em todo ponto diferentes, mas em ambos os casos com igual convicção. Deteto, perfeitamente. Sócrates, e outro tanto não se dá com as doenças e a loucura, se excluirmos a duração, que não é a mesma. Deteto, certo. Sócrates, e então? A verdade será definida pela maior ou menor duração do tempo. Deteto, em todos os sentidos forá ridículo. Sócrates, e porventura dispões de algum argumento sólido para provar qual dessas duas crenças é verdadeira? Deteto, não creio. Sócrates, então vou contar-te o que a esse respeito poderiam dizer os que defendem o princípio de que todas as coisas são verdadeiras para quem as representa como tal. Recorrem, segundo penso, a uma pergunta mais ou menos nos seguintes termos. Deteto, o que é de todo diferente de outra coisa pode apresentar virtude igual a dessa coisa? Porém não se trata de diferença parcial, com alguma semelhança sob determinados aspectos, mas diferença em toda linha. Deteto, sendo assim, não é possível haver a identidade nem de virtude nem do que quer que seja, porque a diferem totalmente. Sócrates, e não será preciso, também, admitir que essa coisa é dissemelhante? Deteto, acho que sim. Sócrates, ora, se acontece ficar alguma coisa semelhante ou dissemelhante, seja de si mesma seja de outra coisa, não diremos, no caso de semelhança, que ficou igual, e no de dissemelhança, diferente. Deteto, sem a menor dúvida. Sócrates, e antes, não afirmamos ser grande, e até mesmo infinito, tanto o número dos agentes como dos pacientes? Deteto, afirmamos. Sócrates, e que qualquer deles, unindo-se a este depois aquele não dará nascimento ao mesmo produto, mas a produto diferente. Deteto, também. Sócrates, então, afirmemos isso mesmo de mim, de ti de tudo, como, por exemplo, de Sócrates são e de Sócrates doente. Diremos que este é igual ao outro, ou de semelhante. Deteto, refere-se-te a Sócrates doente, como um todo, em oposição a outro todo. Sócrates com saúde? Sócrates, apanhaste muito bem a questão, isso mesmo é o que eu quis dizer. Deteto, então, é dissemelhante. Sócrates, sendo assim, serão diferentes, pelo simples fato de serem dissemelhantes. Deteto, forçosamente. Sócrates, e dirás a mesma coisa com relação a Sócrates dormindo e em todos os estados que há pouco enumeramos. Deteto, sem dúvida. Sócrates, e quando, por sua própria natureza, algum agente entre em relação com Sócrates são, atuará sobre ele de maneira diferente porque o faria sobre Sócrates doente. Deteto, como não? Sócrates, e em ambos os casos, não serão diferentes os produtos gerados entre mim, como o paciente, e o agente referido? Deteto, sem dúvida. Sócrates, sendo assim, quando eu bebo vinho, estando com saúde, este me parece agradável e doce? Deteto, exato. Sócrates, é que, de acordo com o que admitimos, o agente e o paciente geraram a doçura e a sensação, ambas em estado de movimento. A sensação, que vem do paciente, deixa a língua percipiente, e a doçura, que vem do vinho e se movimenta em torno dele, faz que o vinho seja e pareça doce para a língua sã. Deteto, a respeito de tudo isso já nos declaramos inteiramente de acordo. Sócrates, porém quando esse mesmo agente me encontra doente, de início, para falarmos certo, o paciente não será o mesmo, pois aquele veio dar numa pessoa diferente. Deteto, sem dúvida. Sócrates, logo, foram gerados outros produtos entre esse Sócrates e a absorção do vinho. Ao redor da língua, sensação de amargo para o lado do vinho, amargor que se gera e movimenta, mas que não transforma o vinho em amargor, porém o deixa amargo, tal como se dá comigo, que não viro sensação, porém sentiente. Deteto, isso mesmo. Sócrates, do meu lado, nunca poderei tornar-me diferente enquanto tiver a mesma sensação, porque a novo agente corresponde nova sensação, que modifica e deixa diferente o percipiente, como aquele agente, de igual modo, atuando sobre outro paciente, nunca dará nascimento ao mesmo produto nem continuará sendo o mesmo. Se engendra novo produto, em conexões diferentes, torna-se também diferente. Deteto, exato. Sócrates, nem eu me torno tal por mim mesmo, nem ele, tampouco, sozinho, ficará sendo o que é. Deteto, não, evidentemente. Sócrates, porém é forçoso que eu tenha a sensação de alguma coisa, quando me torno percipiente. O que não é possível é ser percipiente de nada. O mesmo se passa com o agente, quando fica doce ou amargo ou coisa semelhante. Ficar doce sem ser doce para ninguém é que não é possível. Deteto, perfeitamente. Sócrates, ainda há possibilidade, me parece, de sermos um para o outro alguma coisa, ele e eu, ou que venhamos a ser algo em virtude dessa correlação, ligados reciprocamente, não há qualquer outra existência nem mesmo a nós próprios. Só resta essa relação de reciprocidade. Por isso mesmo, se se disser que alguma coisa existe ou devem, será preciso acrescentar que existe ou se forma de alguém ou para alguém ou com relação a alguma coisa. Porém que alguma coisa, seja ou se torne por si mesmo, é o que se não deve dizer nem permitir que outros afirmem, como o demonstrou a presente exposição. Deteto, é exatamente como dizes, Sócrates. Sócrates, de onde se colhe, que o que atua sobre mim só se relaciona comigo, só eu percebo, mas ninguém. Deteto, como não? Sócrates, minha sensação, portanto, é verdadeira para mim, pois sempre faz parte do meu ser, sendo eu, por isso mesmo o único juiz, de acordo com o dito de protágoras, em condições de dizer que as coisas que são para mim existem mesmo e também que as que não são para mim não existem. Deteto, parece. Sócrates, então, se eu nunca erro e se meu pensamento não tropeça no ajuizar o que eu devem, como se explica que eu não tenho o conhecimento daquilo de que tenho a sensação? Deteto, é o que não se pode admitir. Sócrates, por isso mesmo, tinha as carradas de razão, quando disseste que o conhecimento não passa de sensação, o que vem a dar, precisamente, nisso de Homero e de Heráclito e de toda a tribo de seus acompanhantes. Tudo se movimenta como um rio, ou, segundo a fórmula do sapientíssimo Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, que é também a de Deteto, o qual concluiu disso que há perfeita identidade entre conhecimento e sensação. Não é assim, mesmo, Deteto. Não estamos autorizados a dizer que nisso tudo temos um feto dado por te à luz agora mesmo, com a ajuda dos meus conhecimentos de parteiro. Ou como te parece? Deteto, necessariamente, Sócrates, terá de ser como disseste. Sócrates, seja ele o que for, o fato é que nos deu trabalho para nascer. Mas, uma vez, terminado o parto, precisamos celebrar a anfidromia, circulando com o recém-nascido à volta da lareira, o que faremos com envolvê-lo em nosso raciocínio, para ver se merece ser alimentado ou se é um ovo gorado e não passa de um grande embuste. Ou és de parecer que devemos criar teu filho, sem abandoná-lo em nenhuma hipótese. Suportarás vê-lo rejeitado pela crítica e não ficarás aborrecido se te privarem de teu primogênito. Teodoro, evidentemente, Sócrates, te teto suportará, por ser de muito boa índole. Mas, em nome dos deuses, diz logo se nisso tudo há algum erro. Sócrates, vê-se que aprecias essas questões, Teodoro, mas és muito bondoso, por me teres na conta de um saco de argumentos, de onde será fácil tirar uma resposta prontinha, para declarar, está errado. Não compreendes o que realmente se passa. Os argumentos não saem de mim, porém sempre da pessoa com que eu converso, e que eu nada sei, tirante este pouquinho, isto é, apanhar o argumento de algum sábio e tratá-lo como convém. Isso mesmo pretendo fazer, com este moço, sem nada acrescentar de próprio. Teodoro, é muito certo o que dizes, Sócrates. Continua. Sócrates, queres saber, Teodoro, o que me admira em teu amigo Protágoras? Teodoro, que será? Sócrates, de modo geral, agrada-me sua doutrina, de que tudo que aparece para alguém, existe para essa pessoa. Só o começo de sua proposição é que me surpreende, por ele não dizer logo no início de sua obra, a verdade, que a medida de todas as coisas é o porco ou o sinocéfalo ou qualquer outro animal mais esquisito ainda, porém capaz de sensações. seria o melhor exorde para um discurso a um tempo brilhante e desdenhoso, como mostrar-nos que, se o admiramos como a uma divindade por causa de sua sabedoria, em matéria de discernimento ele não bate nem os girinos, quanto mais um ser humano. Como diremos, Teodoro? Se a verdade, para cada indivíduo, é o que ele alcança pela sensação, se as impressões de alguém não encontra o melhor juiz senão ele mesmo, e se ninguém tem autoridade para dizer se as opiniões de outra pessoa são verdadeiras ou falsas, formando, ao revés disso, cada um de nós, sozinho, suas opiniões, que em todos os casos serão justas e verdadeiras. De que jeito, amigo, Protágoras terá sido sábio, a ponto de passar por digno de ensinar os outros e de receber salários astronômicos, e por que razão teremos nós de ser ignorantes e de frequentar suas aulas, se cada um for à medida de sua própria sabedoria? Não nos assiste o direito de afirmar que tudo isso na boca de Protágoras não passava de frase para armar o efeito. No que me diz respeito e a minha arte de parteiro, nem me refiro ao ridículo que provocamos, o que, aliás, se poderia tornar extensiva toda a arte da conversação. Pois analisamos, e procurar refutar as fantasias e opiniões de outras pessoas, dado que todas sejam certas para cada um de nós, não será o cúmulo da sem sabor e da tolice, se a verdade de Protágoras for realmente verdadeira e se ele não estava apelheirando, quando doutrinava dos penetrais sagrados do seu livro? Teodoro, o homem, Sócrates, foi meu amigo, conforme tu mesmo acabaste de dizer. Por isso, não posso aceitar que Protágoras seja refutado com minha anuência, como também não desejo contradizer-te contra a minha própria maneira de pensar. Volta, pois, a pegar-te com teu teto, tanto mais que ele parece acompanhar teu raciocínio com o mais vivo interesse. Sócrates, se fosses a Lacedemônia, Teodoro, e assistisses as competições na palestra, acharias direito contemplar os lutadores quando dêspidos, alguns, aliás, de físico bem franzino, sem também te despires para mostrar tuas formas. Teodoro, por que não, se eles o permitissem e se se dobrassem aos meus argumentos? Oh, mesmo se dá agora, pois espero convencer-vos a deixar-me no meu papel de espetador, e em vez de me arrastar disparar a arena, as juntas duras como já teno, medir-vos com um adversário mais jovem e de mais rica seiva. Sócrates, se isso for do teu agrado, Teodoro, a mim não desagrada, como dizem os que amam citar provérbios. Forçoso, pois, é voltar para o sábio Teteto. Então diz-me, Teteto, para, começar, pelo que acabamos de expor, se não te admiras de pareceres, assim tão de repente, nada inferior em matéria de sabedoria a qualquer homem ou divindade. Ou serás de opinião que a medida de protágoras se aplica menos aos deuses do que aos homens? Teteto, por Zeus, de forma alguma. E sobre o que me perguntas, digo que isso se me afigura muito estranho. Ao estudarmos a pouco assertiva de que tudo que aparece a cada um é tal como lhe aparece, eu achava a proposição muito bem formulada. Porém agora essa impressão se transformou precisamente no seu contrário. Sócrates, ainda és moço, meu filho, e, por isso mesmo, fácil de prestar ouvidos a discursos capseosos e de deixar te convencer. A esse respeito, protágoras ou alguém por ele poderia objetar-nos. Vós, aí, menino e velho generosos, juntastes-vos para conversar e chegastes a envolver os próprios deuses em vossa discussão, suposto que eu tenha excluído inteiramente de minhas aulas e de meus escritos a questão de sabermos se os deuses existem ou não não existem, sendo que só repites o que as multidões gostam de ouvir, como se fosse de espantar não distinguir-se nenhum homem, em matéria de sabedoria, de qualquer animal. Por enquanto, argumentos e a conclusão forçosa é o que não apresentais, pois só recorreis a verossimilhança, o que, nas mãos de Teodoro ou de qualquer outro geômetra, seria suficiente para desclassificá-lo. Considerai, tu e Teodoro, sim assunto de tamanha transcendência acolherias argumentos baseados apenas em verossimilhança e probabilidade. Detecto, que isso fora justo, Sócrates, nem tu nem nós afirmaremos. Sócrates, logo, ao que parece, sóis de opinião, tu e Teodoro, que precisamos considerar o assunto por outro prisma. Detecto, sim, por maneira diferente. Sócrates, então, vejamos se com esse novo critério diferem entre se conhecimento e sensação, ou se se equivalem. Toda a nossa argumentação tendia para esse ponto, e foi só para isso que recorremos a tantos argumentos absurdos, não é verdade? Detecto, perfeitamente. Sócrates, admitiremos que tudo o que percebemos por meio da vista ou do ouvido, só por esse fato se nos torne conhecido. Por exemplo, antes de aprendermos a língua dos bárbaros, sempre que estes nos falem, diremos que não ouvimos, ou que não apenas ouvimos como entendemos o que eles querem dizer. Outro exemplo, se não soubermos ler e olharmos para alguns caracteres escritos, diremos que não os vemos, ou que, pelo simples fato de vê-los, compreendemos o que significam. Detecto, o que neles, Sócrates, vemos e ouvimos, de fato, é o que afirmamos saber. Com relação às letras, diremos que as vemos e que reconhecemos sua cor e a forma, e no que entende com a fala, ouvimos e, no mesmo passo, conhecemos os sons agudos e os graves, porém a lição dos gramáticos e de seus intérpretes, nem percebemos pela vista e pelo ouvido nem chegamos a compreender. Sócrates, ótimo, Detecto. Não vale a pena levantar objeções, pois o que importa é aumentares a confiança em ti mesmo. Porém atenta na dificuldade que se aproxima de Mancino e vê de que modo poderemos repelí-la. Detecto, que dificuldade? Sócrates, é a seguinte, no caso de nos perguntarem se é possível alguém que conheceu determinada coisa cuja lembrança ainda não se lhe apagou da memória, no momento em que se recorda dela não conhecer aquilo de que se lembra. Parece que fiz um rodeio muito grande só para perguntar se quem aprendeu alguma coisa não sabe do que se trata, quando se lembra dessa coisa. Detecto, como não há de saber, Sócrates? Isso é um verdadeiro disparate. Sócrates, será que eu falei alguma tolice? Presta atenção ao seguinte, não disseste que ver é sentir e que visão é sensação? Detecto, disse. Sócrates, ora, de acordo com o que acabamos e de expor, quem viu alguma coisa, adquiriu conhecimento dessa coisa. Detecto, certo. Sócrates, e depois? Não admites que há o que denominas memória? Detecto, admito. Sócrates, memória de nada ou de alguma coisa? Detecto, de alguma coisa, evidentemente. Sócrates, de coisas aprendidas e sentidas, não será isso? Detecto, sem dúvida. Sócrates, por vezes, a gente se lembra do que já viu. Detecto, é fato. Sócrates, até mesmo com os olhos fechados. Ou só com baixar as pálpebras se esquecerá de tudo? Detecto, seria absurdo, Sócrates, afirmar semelhante proposição. Sócrates, porém, é o que teremos de fazer, para salvar o argumento anterior. A não ser assim, estará perdido. Detecto, por Zeus, eu também tenho minhas dúvidas, porém, não compreendo bem o que queres dizer. Explica-te melhor. Sócrates, e o seguinte, quem vê, foi o que disseste, adquira o conhecimento do que viu, pois visão, sensação e conhecimento, conforme admitimos, tudo é uma só coisa. Detecto, perfeitamente. Sócrates, porém, quem viu e adquiriu o conhecimento do que viu, logo que fecha os olhos, deixa de ver, não é verdade? Detecto, certo. Sócrates, mas, desde que ver equivale ao saber, não ver será o mesmo que não saber. Detecto, é verdade. Sócrates, de onde vem que, ao lembrar-se alguém de alguma coisa de que já teve conhecimento, não a conhece por não a ter diante dos olhos, o que dissemos ser positivamente monstruoso? Detecto, é muito certo o que declaras. Sócrates, ao que parece, pois, trata-se de manifesta impossibilidade afirmar que sensação e conhecimento são idênticos. Detecto, é possível. Sócrates, que virá a ser, então, conhecimento. Pelo jeito, precisamos reconsiderar tudo do começo. Mas, Detecto, que coisa estávamos na iminência de fazer? Detecto, a respeito de que? Sócrates, tenho a impressão de que procedemos como galos ordinários. Abandonamos a luta antes da vitória e pusemo-nos a cantar. Detecto, como assim? Sócrates, a maneira dos disputadores profissionais, chegamos a um acordo a respeito das palavras e nos declaramos satisfeitos por nosso argumento haver vencido graças a esse estratagema e com quanto afirmemos que não somos antilógicos, porém filósofos, sem o perceber procedemos exatamente como aqueles terríveis cidadãos. Detecto, não chego a apanhar todo o sentido de tuas palavras. Sócrates, pois vou ver se consigo explicar melhor meu pensamento. O que perguntamos foi se o indivíduo que aprendeu alguma coisa e dela ainda se recorda, pode deixar de conhecê-la. E depois de demonstrar que quem vê determinado objeto e, logo a seguir, fecha os olhos, deixando, assim, de vê-lo sem deixar de lembrar-se dele, concluímos que ele juntamente se recorda e não conhece, o que é impossível. A este modo, liquidamos o mito de Protágoras e também o teu, visto considerares idênticos conhecimento e sensação. Detecto, é verdade. Sócrates, mas o que eu acho, amigo, é que tal não se daria se ainda vivesse o pai do primeiro mito, que de todo jeito saberia defendê-lo. Tudo o que fizemos foi maltratar este, por ser órfão, visto-se terem recusado a sair em sua defesa aos próprios tutores instituídos por Protágoras, entre os quais se incluiu o nosso Teodoro. Por uma questão de justiça, nós mesmos é que teremos de socorrê-lo. Teodoro, não fui eu, Sócrates, que fiquei como tutor de seus filhos, mas, de preferência, Cálias, filho de Hipônico. Foi muito rápida a nossa passagem dos argumentos sem provas para a geometria. Ficar-te hemos agradecido se saíres em sua defesa. Sócrates, muito bem dito, Teodoro. Então, vê como me disponho a defendê-lo. Absurdos muito maiores do que esse agente se vê forçado a admitir quando não presta suficiente atenção ao sentido dos vocábulos de que comumente nos servimos para afirmar ou negar. A ti é, que devo dirigir meu discurso ao ateteto? Teodoro, a ambos, juntamente. Porém as respostas serão dadas pelo mais moço. Um, revés, no caso dele, será menos encabulante. Sócrates, então, vou apresentar uma pergunta bem difícil, que será formulada nos seguintes termos. Poderá alguém conhecer alguma coisa e, ao mesmo tempo, não conhecer o que conhece? Teodoro, que responderemos a isso, teteto? Teteto, eu, pelo menos, acho que não pode. Sócrates, isso não, visto afirmares que ver é conhecer. Como responderias à pergunta? Inextricável se viesses a cair no poço, como se diz, e com uma das mãos o teu implacável adversário te tapasse um dos olhos e perguntasse se com esse olho tapado quando enxergavas o seu manto? Teteto, penso que lhe diria, com esse, não, vejo com o outro. Sócrates, sendo assim, há um só tempo vês e não vês o mesmo objeto. Teteto, sim, de certa maneira. Sócrates, porém não foi isso que te perguntei, voltaria ele a discutir. Não me referi à maneira, mas apenas se podes, no mesmo passo, não saber o que sabes. Agora ficou patente que vês o que não vês, pois já admitiste que ver é conhecer, e não ver e não conhecer. Conclui tu, mesmo o que pode sair de tal embrulho. Teteto, concluo que saiu o contrário do que eu havia afirmado. Sócrates, é muito provável, meu admirável amigo, que tivesses de passar por outros maus bocados como esse, no caso de perguntarem se pode haver conhecimento agudo e conhecimento obtuso, ou conhecimento de perto, porém não de longe, ou conhecimento intenso e conhecimento frouxo e mil outras questões do mesmo gênero com que te poderia surpreender algum adversário de armas leves e mercenário desses combates de palavras. Quando houvesse, proposto a identidade do conhecimento e da sensação, ele se lançaria sobre as sensações do ouvido, do olfato e dos demais sentidos, refutar-te e ia sem misericórdia e não te daria tréguas enquanto não te deixasse boca aberta diante de sua invejável sabedoria e colhido na sua rede. Depois de dominado e de ficares inteiramente preso, só te soltaria quando lhe houvesse entregue a dinheirama estipulada. Mas talvez desejes saber o que poderia aduzir protágoras em defesa de sua doutrina? Valerá a pena falarmos em seu nome? Teteto, acho que vale. Sócrates, diria tudo isso que acabamos de falar em sua defesa e se voltaria, quero crer, para o nosso lado com mostras do mais soberano desprezo, nos seguintes termos. Este muito digno Sócrates, depois de haver perguntado a um menino atemorizado se uma mesma pessoa podia lembrar-se de determinada coisa e não conhecê-la, o que o outro negou, de puro medo, por não poder calcular o que viria depois disso, resolveu cobrir-me de ridículo com sua demonstração. Mas a verdade, levianíssimo Sócrates, é a seguinte, quando analisas por meio de perguntas algum ponto de minha doutrina e o interrogado, dando a mesma resposta que eu daria, comete alguma cincada, eu sou o que tu confundiste, porém se responde coisa diferente, o erro é apenas dele. Para exemplificar, acreditas, mesmo, que alguém poderia conceder-te que a memória atual de uma impressão passada, seja, como impressão, igual a que passou e não mais existe. Nem pôr, sombra. Porque teria, então, escrúpulos em admitir que a mesma pessoa pode juntamente saber e não saber a mesma coisa. Ou, se tiver medo de fazer tal confissão, poderá conceder que o indivíduo que se tornou diferente continua sendo o mesmo que era antes de modificar-se, ou melhor, que esse indivíduo seja uno, não muitos, e que estes muitos se multipliquem ao infinito, enquanto vier a transformar-se, se precisarmos precaver-nos para não caçar as palavras um do outro. Não, meu afortunado amigo, continuaria protágoras a falar, cria coragem e ataca apenas minha tese, se puderes, para demonstrar que as sensações de cada um de nós não são individuais, ou, no caso de o serem, prova também que não se nos impõe a conclusão de que o que aparece a cada pessoa só devem, ou melhor, só existe para essa pessoa. Quando te referes a porcos e a sinocéfalos, não só te comportas como porco, como consitas teus ouvintes a fazerem o mesmo com relação aos meus escritos, o que não é decente. Insisto em que a verdade é tal como a escrevi, a saber, cada um de nós é a medida do que é e do que não é, e que um dado indivíduo difere de outro ao infinito, precisamente nisto de serem e de aparecerem de certa forma as coisas para determinada pessoa e de forma diferente para outra. Quanto à sabedoria e ao sábio, eu dou o nome de sábio ao indivíduo capaz de mudar o aspecto das coisas, fazendo ser e parecer bom para esta ou aquela pessoa que era ou lhe parecia mal. Não me venhas, agora, caçar as palavras de minha definição, porém desce até o fundo do pensamento. Recordate do que ficou dito antes, que para o doente o alimento é e parece amargoso, enquanto para o indivíduo o são parece ser e é precisamente o contrário disso. Não devemos deixar um deles mais sábio do que o outro, o que for impossível, nem sustentar que o doente é ignorante por pensar dessa maneira ou que é sábio o indivíduo com saúde por ser de opinião contrária. O que importa é modificar a condição do primeiro, pois a outra lhe é superior em tudo. Assim, também no domínio da educação cumpre passar os homens do Estado pior para o melhor. O médico consegue essa modificação por meio de drogas, o sofista, com discursos. Nunca ninguém pode levar quem pense erradamente a ter representações verdadeiras, pois nem é possível ter representação do que não existe nem receber outras impressões além das do momento, que são sempre verdadeiras. O que afirmo é que se o indivíduo de má constituição de alma tem opiniões de acordo com essa disposição, com a mudança apropriada passará a ter opiniões diferentes, opiniões essas que os inexperientes denominam verdadeiras. No meu modo de pensar, estas serão melhores do que as primeiras, mais verdadeiras, nunca. Quanto aos sábios, meu caro Sócrates, longe de mim compará-los aos batráquios, se se ocupam com o corpo, considero os médicos, em relação com as plantas, agricultores. O que afirmo é que estes últimos trocam nas plantas, quando estas adoecem, as sensações perniciosas por sensações benéficas e sadias, que é justamente como procedem os oradores sábios e prudentes, fazendo parecer justas às cidades as coisas boas em substituição às más. De fato, tudo o que parece belo e justo para cada cidade, continua sendo para ela isso mesmo enquanto assim pensar. Porém o sábio faz ser e parecer benéfico que até então lhes era pernicioso. Pela mesma razão, o sofista capaz de educar seus discípulos desse modo é sábio e merece ser muito bem pago por eles, depois de terminado o curso. Nesse sentido, apenas, é que uma pessoa será mais sábia do que outra, sem que ninguém possa formar opiniões falsas. Cole daí por fruto, quer o queiras quer não, que terás de resignar-te a ser medida das coisas. Foi o que nosso argumento demonstrou a saciedade. Se quiseres retomar a questão para contestá-la, podes fazê-lo, opondo argumento a argumento. Caso preferas o método de perguntas, fórmula tuas questões. É um processo que não admite evasivas e merece a preferência das pessoas inteligentes. Adota, porém, como norma não apresentar perguntas capciosas. Seria o cúmulo da inconsequência declarar-se alguém zeloso da virtude e só valer-se de subterfúgios em suas discussões. Aqui a falta de lealdade consiste em intagular o diálogo sem fazer a necessária distinção entre o que é discussão propriamente dita e investigação dialética. No primeiro caso, o disputador diverte-se com o adversário e procura lográ-lo o mais possível. No outro, o dialético procede com seriedade e esforça-se por levantar o adversário com mostrar-lhe apenas os erros em que ele incorrerá ou fosse por conta própria ou por má orientação de outros diretores. Se assim procederes, teus interlocutores só poderão queixar-se deles mesmos em suas incertezas e perplexidades, não de ti. Seguir-te por toda parte se mostrarão amigos, detestando-se fugindo deles mesmos, para se acolherem à filosofia e se mudarem noutros, sem mais continuarem a ser o que eram antes. Porém se fizeres o contrário disso, a exemplo da maioria, o contrário, precisamente, se passará contigo, e em vez de filósofos ou amigos da sabedoria farás de teus acompanhantes inimigos do saber, quando se tornarem mais idosos. Se me aceitares o conselho, não será com esse gênero azedo e briguento, como disse há pouco, mas com espírito amigável e compreensivo que analisarás nossas proposições, quando declaramos que tudo se move e que as coisas são como, de fato, aparecem a cada um, tanto para os indivíduos como para as cidades. Partindo disso, investigarás se a sensação e o conhecimento são idênticos ou diferentes, não, porém, como fizeste há pouco, recorrendo apenas ao sentido usual das expressões e dos vocábulos, que a maioria violenta ao sabor do acaso, com o que só conseguem aprestar para si próprios toda sorte de aborrecimentos. Eis aí, Teodoro, o socorro que me foi possível trazer para teu companheiro, na medida de minha capacidade. É pequeno, por eu ser pequeno. Se ele ainda vivesse, com muito mais brilho se defenderia, por fazê-lo em causa própria. Teodoro, é brincadeira, Sócrates, defendeste o homem com ardor juvenil. Sócrates, isso é muita bondade, companheiro. Porém, diz-me uma coisa, porventura não notaste que Protágoras nos falou agora mesmo em tom de censura, por dirigirmos nosso discurso a um menino e nos aproveitarmos de sua timidez em detrimento de sua doutrina, dele Protágoras. Não chamou a isso pilheria de mau gosto, dando grande relevo a sua medida das coisas e concitando-nos a estudar seriamente aquela doutrina. Teodoro, como não haveria de notar, Sócrates. Sócrates, e então? Aconselhas a obedecer-lhe? Teodoro, sem a menor discrepância. Sócrates, como vês, com exceção de ti, todos aqui são crianças. Por isso, se tivermos de obedecer ao homem, eu e tu é que teremos de perguntar e responder no exame acurado de sua tese, para que, pelo menos nisso ele não possa censurar-nos de que a análise de sua doutrina por nós levada a cabo, do começo ao fim não passou de brincadeira com meninos. Teodoro, ora essa. Teteto não é capaz de acompanhar com mais facilidade do que muita gente barbada o estudo de qualquer proposição. Sócrates, porém não melhor do que tu, Teodoro. Não irás admitir que eu tenha de defender a todo trance teu falecido amigo, e tu nada possas fazer nesse sentido. Não, meu caro, acompanha-nos ou num trichozinho, até vermos se a ti, somente, é que devemos tomar como medida das figuras geométricas, ou se cada um se basta a si mesmo, como tu, na astronomia e nas demais disciplinas em que, com justiça, te distingues. Teodoro, não é fácil, Sócrates, ficaram sentado ao teu lado e esquivar-se a gente de responder as tuas perguntas. Foi leviandade de minha parte pedir-te a pouco que não me despices e não me constrangesses neste passo como fazem os lacedemônios. Aliás, quer parecer-me que te aproximas mas disserão. Pois os lacedemônios o que fazem é convidar o visitante a retirar-se ou despir-se, ao passo que tu me dás a impressão de representares o teu papel mais a maneira de anteo. Não largas quem se aproxima de ti enquanto não obrigas a despir-se e a medir-se contigo na dialética. Sócrates, achaste uma excelente imagem, Teodoro para minha doença. Com a diferença de que eu sou mais pugnás do que esses lutadores, pois não tem conto os Heracles e os teus eus com que já me defrontei, campeões de disputa todos eles e que me malharam sem dó nem piedade. Mas nem por isso abandono o campo, tal a paixão com que me entrego a essa modalidade de exercício. Não me prives, pois, do prazer de medirmos as forças num certame que só será de vantagem para nós dois. Teodoro, bem, desisto das objeções, conduze-me para onde quiseres. De todo jeito, terei de suportar o destino que urdiste para mim, até vir a ser confundido por tua crítica. Porém, não ficarei à tua disposição além do termo que tu mesmo propuseste. Sócrates, basta só até aí. O que importa é ter cuidado para não recairmos, sem querermos, no fraseado infantil, o que nos poderiam censurar. Teodoro, esforçar-me nesse sentido, dentro de minhas possibilidades. Sócrates, de início, voltemos a tratar da questão anterior, para vermos se tínhamos ou não tínhamos razão de nos aborrecermos e de rejeitar a tese de que em matéria de sabedoria cada um se basta a si mesmo. O próprio Protágoras admitiu que certos indivíduos levam vantagem sobre outros no discernir o melhor ou o pior, vindo a ser esses, precisamente, os sábios. Não foi isso. Teodoro, certo. Sócrates, se ele se achasse aqui presente e nos fizesse semelhante concessão, não sendo nós os que cedêssemos, como seus defensores, não teríamos necessidade de voltar a essa questão com o propósito de reforçá-la. Poderiam, aliás, objetar-nos que nos falta autoridade para admitir seja o que for no nome dele. Em tais questões, não é pequena diferença ser deste modo ou de outro. Teodoro, tens razão. Sócrates, não procuremos auxílio estranho. assim temos em poucas palavras as bases do nosso acordo só com elementos tirados do seu próprio argumento. Teodoro, de que jeito? Sócrates, é o seguinte, o que aparece para cada pessoa e, realmente, como lhe aparece. Não é assim que ele se exprime? Teodoro, exatamente. Sócrates, nós, também, protágoras, expomos a opinião de algum homem, ou melhor, de todos os homens, quando dizemos não haver quem não se considere em determinados assuntos mais sábio do que outros, ou inferior em certas coisas a muita gente, que, pelo menos nos grandes perigos, como sejam, campanhas militares, doenças, tempestades no mar, são tidos como verdadeiros deuses os que comandam nessas diferentes situações, por ser de esperar deles a salvação, conquanto em nada se distinguam dos demais homens, se não for, tão só, pelo saber. Por, toda parte, no burburinho da vida, todos procuram preceptores e comandantes para si próprios, para os animais e seus trabalhos, não faltando, por outro lado, quem não se considere competente para ensinar e comandar. Em todos esses casos, que mais poderemos dizer, se não for que os homens estão convencidos de haver entre eles sábios e ignorantes. Teodoro, nada a mais. Sócrates, e não consideram todos eles a sabedoria como pensamento verdadeiro e a ignorância como opinião falsa? Teodoro, sem dúvida. Sócrates, que faremos, então, protágoras, com essa proposição? Diremos que as opiniões dos homens são sempre verdadeiras, ou que algumas vezes são certas e outras vezes falsas? Em qualquer hipótese, o que se conclui é que nas opiniões dos homens não há só verdade, porém as duas coisas, verdades e erros. Reflete agora, Teodoro, se algum dos adeptos de Protágoras, ou tu mesmo, afirmaria que ninguém considera ignorante outra pessoa, ou capaz de formar falsas opiniões? Teodoro, não é de acreditar, Sócrates. Sócrates, no entanto, é a conclusão inevitável que tende a tese de que o homem é a medida de todas as coisas. Teodoro, como assim? Sócrates, quando formas em teu fórum íntimo alguma opinião sobre o determinado objeto e uma comunicas, de acordo com aquela assertiva, terá ela de ser verdadeira para ti. Mas não nos assistirá também o direito de atuar como juízes de teu julgamento, ou precisaremos concluir sempre que tua opinião é verdadeira? E em cada caso, não pegarão em armas contra ti milhares de adversários que pensam de maneira diferente e denunciam como falsos a tua opinião e o teu juízo. Teodoro, sim, Sócrates, por Zeus, Miríades, e como diz Homero, prontos para prestarem toda sorte de incômodos. Sócrates, e então? Precisamos dizer, se assim o determinas, que formas opiniões verdadeiras para ti, porém falsas para essas miríades de pessoas? Teodoro, é o que necessariamente se conclui daquela proposição. Sócrates, e Protágoras, como se arranjaria? Na hipótese de não acreditar que o homem é a medida das coisas, nem ele nem a grande maioria, que, de fato, não acredita, não seria inevitável não existir para ninguém sua verdade, tal como ele a descreveu. E se ele a admitisse, porém as multidões a rejeitassem, sabes muito bem, para começar, que na mesma proporção em que o número dos que não o aceitam ultrapassa o dos que o aceitam, há mais razões para seu princípio não existir do que para existir. Teodoro, necessariamente, se depender do critério pessoal a existência ou não existência de alguma coisa. Sócrates, ao depois, o mais bonito, no caso, é reconhecer ele próprio que terão de estar certos seus contraditores, quando opinam sobre seu princípio e declaram falso, visto admitir que a opinião de todos se refere ao que existe. Teodoro, perfeitamente. Sócrates, então, ele confessa que sua opinião é falsa, uma vez declarada a verdadeira dos que afirmam estar ele em erro. Teodoro, necessariamente. Sócrates, e os outros, admitem que estejam errados. Teodoro, em absoluto. Sócrates, ao passo que ele proclama estar em todos certos, de acordo com seus próprios escritos. Teodoro, parece. Sócrates de todo lado, pois, a contestação, a começar por Protágoras. Sim, principalmente, por ele, visto aceitar como verdadeira opinião dos que o contraditam. De onde vem, que o próprio Protágoras admite que nenhum cão, nem qualquer homem da rua, não é medida de nada que não houvesse previamente estudado. Não isso mesmo. Teodoro, exato. Sócrates, logo, se é contestada por todo o mundo, a verdade de Protágoras não é verdadeira para ninguém, nem para ele próprio. Teodoro, atacamos com muita violência, Sócrates, esse meu amigo. Sócrates, mas meu caro, não dispomos de nenhum critério absoluto para dizer que encontramos o caminho certo. É de crer que, como mais velho, ele seja mais sábio do que nós. Se, neste momento ele conseguisse sair da terra só até o pescoço, com toda a certeza me acusaria de dizer muita tolice, e a ti também, por concordares comigo, depois do que afundar é de novo na terra e desapareceria. Só o que nos compete, quero crer, é valermos os de nós mesmos, tal como nos fez a natureza, e dizer sempre o que nos pareça verdadeiro. Agora, por exemplo, não, devemos sustentar, de acordo, aliás, com a opinião geral, que há pessoas mais sábias do que outras, como as há, também, mais ignorantes. Teodoro, a mim, pelo menos, assim parece. Sócrates, e não será certo dizermos que constitui base sólida para a tese e de protágoras o que afirmamos em sua defesa, que muita coisa é o que parece ser para cada um de nós, quente, seco, doce e tudo o mais do mesmo tipo. Mas se ele confessar que em certos casos os homens diferem entre si, por força terá de admitir que em matéria de saúde ou de doença não está ao alcance de qualquer mulherzinha ou criançola curar-se a si mesmo graças ao conhecimento do que lhes é salutar, mas que, pelo menos neste terreno, se não alhures, um homem difere do outro. Teodoro, é assim que eu penso também. Sócrates, em política dá-se o mesmo, belo e feio, justo e injusto, pio e ímpio, o que nesses assuntos cada cidade tem nessa conta e declara ser legal, é verdadeiro para cada uma, não havendo, nesse domínio, superioridade em matéria de sabedoria, nem entre os particulares nem entre as cidades. Agora, quanto à questão de determinar o que é de proveito para cada cidade, ele terá de concordar que aqui ou nem ures um conselheiro pode ser melhor do que outro e que as cidades diferem fundamentalmente umas das outras com relação à verdade, sem ter ele a ousadia de afirmar que tudo o que determinada cidade legisla, na convicção de que lhe será de proveito, terá de ser, infalivelmente, vantajoso. Acerca do que me referi a pouco, o justo e o injusto, o pio e o ímpio, os homens se comprasem em proclamar que nada disso é assim mesmo por natureza nem tem existência à parte, mas que a opinião aceita por todos torna-se verdadeira nesse próprio instante e todo o tempo em que lhe derem assentimento. Os que não estudam a tese de protágoras até suas últimas consequências não podem estadiar outra sabedoria. Porém, observo, Teodoro, que nossa investigação nos fez passar de um argumento pequeno para um grande. Teodoro, e não temos tempo de sobra para tudo, Sócrates. Sócrates, parece. Por vezes, meu admirável amigo, tal como agora e em outras circunstâncias, me tem ocorrido como é natural revelarem-se oradores ridículos às pessoas dadas a especulações filosóficas, sempre que se apresentam nos tribunais. Teodoro, que queres dizer com isso? Sócrates, parece-me que os indivíduos que desde moços vivem a rolar nos tribunais ou quejando os ajuntamentos, em confronto com os educados na filosofia e estudos correlatos são como escravos comparados a homens livres. Teodoro, e qual é a razão? Sócrates, aqui apontaste agora mesmo, o tempo de que sempre dispõem, por terem folga para conversar em paz, tal como se dá neste momento conosco, pois agora mesmo mudamos de assunto pela terceira vez. É o que eles fazem quando um novo tema lhes agrada mais do que o debatido, sem se preocuparem se a conversa dura muito ou pouco. O que importa é atingir a verdade. Os outros, ao revés disso, só falam com o tempo marcado, premidos a todo instante pela água da clepsidra, que não os deixa alargar-se a vontade na apreciação dos temas prediletos. A demais, o adversário não arrega pede junto deles, a insistir nos artigos da acusação, de nome a entomosia, outras tantas barreiras que não podem ser ultrapassadas. Trata-se sempre de discursos de escravos a favor de algum conservo, pronunciado na presença do senhor que se acha ali sentado e traz na mão alguma queixa. A luta nunca se trava por questões indiferentes, porém sempre de interesse pessoal, estando, muita vez, em jogo a própria vida. De tudo isso resulta que eles ficam hábeis e sumamente atilados, por saberem adular o senhor com suas falas e servê-lo de mil modos. Porém sua alma deles acaba estiolada e retorcida, pois, escravos desde a infância, ressentem-se no crescimento, na retidão e na liberdade, o que os leva a práticas tortuosas e deixa suas tenras almas expostas a perigos e temores de toda a espécie. Não podendo transpor esses obstáculos sem ferir a justiça e a liberdade, voltam-se muito cedo para mentir e respondem, injustiça com injustiça, donde vêm ficarem inteiramente deformados e retorcidos. Desse modo, terminada a adolescência, sem terem nada assadio na mente, quando atingem a idade madura, tornam-se sábios e demolicem contrastável, segundo creem. Queres que examinemos também, os que compõem o nosso coro, ou será preferível deixá-los de lado e reatarmos nossa discussão, para não abusarmos demais da liberdade tão peculiar a nossos discursos a que há pouco nos referimos e da facilidade de mudar de tema? Teodoro, de jeito nenhum, Sócrates, convém examiná-los. Observaste, com muita propriedade, que os componentes deste coro não somos escravos, mas o inverso. Os discursos é que nos servem, aguardando cada um deles o remate que lhes quisermos dar, pois não temos juízes postados na nossa frente, nem, como no caso dos poetas, espetadores que nos censurem ou deem ordens. Sócrates, então, falemos dos diretores do coro, já que isso te agrada, conforme verifico. Qual a vantagem de perdermos tempo com a rala miúda do campo da filosofia? De início, devemos observar acerca dos primeiros que desde a mocidade o que mais do que tudo ignoram é o caminho da água ou onde fica o tribunal, a sala de conselho e quejandos, locais de reuniões públicas. Não ouvem nem veem as leis nem as decisões escritas ou faladas. As disputas dos cargos públicos nas etéreas, as reuniões e os festins, os banquetes animados por tocadoras de flauta, nem sonhos lhes ocorre comparecer a nada disso. Nasceu na cidade alguém de nobre ou baixa estirpe. Certo cidadão herdou a de seus antepassados, homens ou mulheres. É o que filósofo conhece tão pouco, como se diz, como quanta areia há no mar. Nem chega mesmo a saber que não sabe nada disso. Porém não se alheia dessas coisas por vanglória, mas porque realmente só de corpo está presente na cidade em que habita, enquanto pensamento, considerando inane e sem valor todas as coisas merecedoras apenas de desdém, paira por cima de tudo, como diz Píndaro, sondando os abismos da terra e medindo a sua superfície e contemplando os astros para além do céu, a perscrutar a natureza em universal e cada ser em sua totalidade, sem jamais disserá ocupar-se com o que se passa ao seu lado. Teodoro, que queres dizer com isso, Sócrates? Sócrates, foi o caso de Tales, Teodoro, quando observava os astros, porque olhava para o céu, caiu num poço, contam que uma decidida e espirituosa rapariga da trácia zombou dele, com dizer-lhe que ele procurava conhecer o que se passava no céu, mas não via o que estava junto dos próprios pés. Essa pilhéria se aplica a todos os que vivem para a filosofia. Realmente, um indivíduo assim alheia-se por completo até dos vizinhos mais chegados e desconhece não somente o que eles fazem, como até mesmo se se trata de homens ou de criaturas de espécie diferente. Mas o que seja o homem e o que, por natureza, lhe cumpre fazer ou suportar, para distingui-lo dos outros seres, eis o que ele procura conhecer, sem se poupar a esforços em sua investigação. Compreendes-me, Teodoro, ou não? Teodoro, compreendo, é muito verdadeiro tudo isso. Sócrates, eis a razão, amigo, como disse no começo, de em todas as circunstâncias, assim na vida pública, como no trato particular com seus concidadãos, no tribunal ou alhures, sempre que nosso filósofo é forçado a tratar de assuntos que lhe caem sob a vista ou diante dos pés, tornar-se alvo de galhofa não apenas por parte das raparigas da trácia como de todo o povo, levando sua falta de experiência a cair nos poços e na mais triste confusão. Sua irremediável, inabilidade para as coisas práticas, falo passar por imbecil. Num revídeo de injúrias, não sabe como atacar o adversário, por desconhecer os vícios dos homens, já que nunca se preocupou com a vida de ninguém. E por não saber como sair-se de tais enrascadelas, faz papel mais que ridículo. Por outro lado, quando se trata de elogios e de enaltecerem uns aos outros com termos pomposos, não procura esconder o riso, estou engargalhada e sem nenhum constrangimento, o que o faz parecer tolo. Quando houve o incômodo de qualquer tirano ou potentado, imagina que se trata do elogio de um pastor, porqueiro, cabreiro ou vaqueiro, por ser abundante a sua ordenha. E, de opinião, aliás, que os reis guardam e ordenham um rebanho muito mais insidioso e intratável do que os dos verdadeiros pastores, e que por falta de vagar acabam ficando tão rústicos e ignorantes como aqueles e tão cercados por seus muros como os verdadeiros pastores pelos currais nas montanhas. Quando ouve dizer que tal indivíduo é dono de dez mil pletros de terra, ou até demais, como se se tratasse de uma grande propriedade, julga que lhe falam de coisinhas sem valor, acostumado, como está, a contemplar a terra inteira. Ao ouvir gabar em títulos de nobreza, por poder alguém mencionar sete antepassados ricos, considera absolutamente fútil tal elogio e revelador de curteza de vista por parte dos que falam, os quais, por ignorância, são incapazes de apreender o todo e de calcular que não há quem não tenha miríades sem conta de avós e antepassados, entre os quais se sucedem ricos e pobres, também por miríades, potentados e escravos, helenos e bárbaros, indiscriminadamente, nesta ou naquela geração. Enumerar como grande coisa vinte e cinco antepassados ou dizer-se originário de Heracles, filho de anfitrião, é para ele uma contagem ínfima. O vigésimo quinto antepassado de anfitrião foi quem a sorte quis, sem falarmos no quinquagésimo avô desse vigésimo quinto, divertindo-se o filósofo com a incapacidade de toda essa gente para contar e para purgar a mente de tanta fatuidade. Em tais situações o filósofo é ridicularizado pela plebe, que ora o considera desdenhoso, ora desconhecedor do que lhe está na frente dos pés e a quem as menores coisas causam inextricável confusão. Teodoro, tudo, Sócrates, se passa exatamente como disseste. Sócrates, porém no caso, amigo, de conseguir ele arrastar alguém para as alturas em que se encontra e de resolver-se este outro a sair das perguntas em que te ofendi ou em que me ofendeste para considerar a justiça ou a injustiça em si mesmas e procurar saber em que uma difere da outra ou de tudo mais, desistindo de aplicar-se a temas como o de saber se é feliz o rei ou quem for possuidor de montões de ouro para estudar a realeza em geral ou a felicidade e a desgraça do homem universal em que consistem e de que modo convém a natureza humana adquirir uma e fugir da outra. Quando aquele indivíduo de alma pequenina afiada e chicanista se vê obrigado a responder a todas essas questões então é sua vez de sofrer o mesmo castigo sente vertigens na altura que se viu guindado e por falta de hábito de sondar com a vista o abismo fica com medo atrapalha-se todo e mal consegue balbuciar tornando-se objeto de galhofa não apenas das raparigas tráceas ou das pessoas incultas em geral pois todos estes são incapazes de notar o ridículo da situação como de quantos receberam educação contrária dos escravos eis aí teodoro a condição desses dois tipos um educado realmente com liberdade e lazer a quem das o nome de filósofo não merece ser vituperado por fazer figura simplória e revelar-se imprestável quando se vê as voltas com alguma ocupação servil como por exemplo não saber amarrar os cobertores na hora de viajar nem temperar alimentos ou preparar discursos bajulatórios o outro é capaz de fazer tudo isso com rapidez e perfeição porém não saber arranjar o manto no ombro direito como faz o homem livre e muito menos apanhando a música do discurso entoar com dignamente o hino da verdadeira vida dos deuses e dos varões bem-aventurados teodoro se conseguisse sócrates convencer todo o mundo da verdade do que disseste como fizeste comigo haveria mais paz e menos males entre os homens sócrates é certo teodoro porém não é possível eliminar os males forçoso e haver sempre o que se opõe ao bem nem mudarem-se eles para o meio dos deuses é inevitável circularem nesta região pelo meio da natureza perecível daqui nasce para nós o dever de procurar fugir quanto antes daqui para o alto ora fugir dessa maneira é tornar-se o mais possível semelhante a Deus e tal semelhança consiste em ficar alguém justo e santo com sabedoria mas a verdade meu excelente amigo é que não é fácil convencer ninguém de que as razões consideradas válidas pela maioria para fugir do vício e procurar a virtude não são as que levam a cultivar esta e evitar aquela a fim de não parecer ruim se não virtuoso a meu ver tudo isso não passa de história de velhas como se diz mas a verdade vou declarar-te qual seja de modo nenhum Deus é injusto se não justo em grau máximo não podendo ninguém ficar semelhante a ele se não for tomando-se o mais justo possível é assim que se avalia com acerto a superioridade de uma pessoa ou sua covardia e falta de virilidade o conhecimento de semelhante fato configura a sabedoria e a verdadeira virtude e sua ignorância maldade e tolice manifestas as demais aparências de habilidade e de sabedoria quando se mostram no exercício do poder público são conhecimentos grosseiros nas artes vulgaridade assim quando alguém é injusto ou ímpio por ações ou palavras será melhor não conceder-lhe que todo o seu êxito se baseia na astúcia pois esse indivíduo se envaideceria com um reparo muito ancho por ter ouvido dizer segundo crê que não é nesse ou fardo inútil sobre a terra porém homem como terão de ser os que melhor sabem vencer na vida pública a esses tais é preciso dizer-lhes a verdade que são tanto mais o que julgam não ser quanto menos sabem o que são de fato todos eles desconhecem qual seja o castigo da injustiça o que menos do que tudo não se pode ignorar não é o que todos pensam castigos corporais e morte de que os malfeitores muitas vezes escapam se não penalidade a que ninguém se exime Teodoro a que penalidade te referes Sócrates na própria ordem das coisas amigo há dois paradigmas um divino e bem-aventurado outro contrário a Deus e miserabilíssimo porém nada disso eles percebem a infatuação e a demência em grau máximo os impedem de sentir que com suas ações injustas eles se aproximam do segundo e cada vez mais se afastam do primeiro são castigados pela vida que levam conforme ao modelo de sua preferência e se lhes dizemos que se não renunciarem àquela habilidade depois de mortos não serão recebidos no local extremo e de maldades e aqui embaixo terão de levar vida conforme seu caráter os maus convivendo com a maldade tudo isso eles escutam sabidíssimos e astuciosos como palavreado vazio de pessoas desprezíveis Teodoro é muito certo Sócrates Sócrates sei disso companheiro mas uma coisa acontece com eles sempre que se veem forçados em algum encontro particular a argumentar a respeito das teses por eles rejeitadas e a sustentar cumpriu por algum tempo a discussão sem abandonar cobardemente o campo então amigo com todos eles se passa uma coisa muito interessante pois acabam por se desgostarem de seus próprios argumentos toda sua retórica imurchese fazendo eles afinal figura de crianças porém deixemos essas considerações que não passam de acessórios como novos tributários poderão afogar o argumento principal a que teremos de voltar caso te declares de acordo Teodoro para mim não foi desagradável Sócrates semelhante digressão com toda a minha idade foi-me fácil acompanhá-la mas se assim preferes refaçamos nós o caminho Sócrates em nosso estudo ficamos na acerção de que os adeptos da doutrina de ser o movimento a essência última das coisas e de que a realidade para cada indivíduo é exatamente como lhe parece ser são obrigados a aceitar no resto principalmente no que concerna a justiça quanto uma determinada cidade institui como lei é perfeitamente justo para essa cidade enquanto a lei não for derrogada mas no que entende com os bens ninguém ainda teve coragem de sustentar que é vantajoso para a cidade tudo sobre o que lhe aprouver legislar e que vantajoso continuará sendo enquanto a lei não for abolida porém isso equivaleria a ridicularizar nosso tema não é verdade? Teodoro perfeitamente Sócrates não falemos pois do nome mas apenas da coisa por ele designada Teodoro sem dúvida Sócrates seja o que for que a cidade designa por este ou aquele nome a isso é que ela avisa quando promulga leis não havendo lei dentro de suas cogitações e possibilidades que não seja proposta com vistas ao seu maior proveito a que outro fim pode visar uma legislação? Teodoro a nenhum Sócrates e será que as cidades sempre acertam? Não se dará o caso de errarem e errarem muito Teodoro eu de mim estou convencido de que também erram Sócrates é com o que mais prontamente todos concordariam se orientássemos nossa investigação para o problema do útil e universal ora este se estende também para o futuro sempre que legislamos é com a ideia de que essas leis possam ser vantajosas no tempo por vir sendo o futuro precisamente a denominação certa desse tempo Teodoro perfeitamente Sócrates assim sendo perguntamos o seguinte a Protágoras ou a quem afinar com ele na maneira de pensar o homem é a medida de todas as coisas conforme firmas protágoras do branco do pesado do leve em suma de tudo o mais do mesmo gênero sem nenhuma exceção por trazer ele em si mesmo o critério decisivo de tudo como ele percebe as coisas assim acredita que elas sejam considerando as verdadeiras para ele como existentes não é isso mesmo Teodoro certo Sócrates e com respeito as coisas futuras Protágoras lhe diremos traz o homem também o critério em si mesmo e tal como cada um pensa que as coisas irão acontecer tudo se passará exatamente como eles imaginam Exemplifiquemos com o calor quando um leigo em medicina pensa que vai ter febre e que nele se irá revelar essa espécie de calor e o médico de seu lado assevera o contrário de acordo com qual opinião diremos que o futuro decorrerá com ambas porventura no sentido de que para o médico o paciente não ficará nem quente nem febril e para este as duas coisas ao mesmo tempo Teodoro seria o cúmulo do ridículo Sócrates porém imagino que a respeito de como ficará o vinho se doce ou ácido é decisiva a opinião do agricultor não a do citarista Teodoro como não Sócrates o mesmo se diga da consonância ou dissonância futuras o pedótribo com seus conhecimentos de ginástica não se manifestará com mais segurança do que o músico acerca do que ele próprio professor de ginástica achará mais bençoante Teodoro de forma alguma Sócrates do mesmo modo nos preparativos de um banquete a opinião do convidado desconhecedor da arte culinária valerá menos que a do cozinheiro em matéria do tempero das iguanas Sim porque não iremos discutir agora acerca do prazer que qualquer pessoa possa ter neste momento ou tivesse tido no passado o que se pergunta é se cada um de nós é o melhor juiz para o que nos venha a aparecer ou ser de fato agradável no futuro ou ainda sobre o poder maior ou menor de persuasão de discursos que terão de ser pronunciados no tribunal não serás por ventura protágoras mais capaz de prejulgar do que os leigos na matéria Teodoro certamente Sócrates nesse terreno pelo menos ele se declararia superior a todos Sócrates por Zeus amigo sei muito bem disso ninguém ele teria dado tanto dinheiro só para gozar de sua conversação se ele não tivesse convencido os ouvintes de que a respeito de tudo o que terá de ser ou parecer no futuro nem os próprios adivinhos julgam com tanta segurança como ele Teodoro é muito certo Sócrates e a legislação e sua utilidade não olha também para o futuro e não é admitido por toda a gente que por vezes o legislador terá de enganar-se sobre o que possa ser de mais vantagem Teodoro sem a menor dúvida possível Sócrates muito discretamente pois precisaremos levar teu mestre a confessar que há homens mais sábios do que outros e que só estes servem de medida e que eu ignorante como sou de jeito nenhum poderei ver-me forçado a ser medida como a pouco queria aquele discurso pronunciado de bom ou de mal grado a seu favor Teodoro a meu ver Sócrates esse é o ponto mais vulnerável de sua tese e também pelo fato de admitir ele a validez das opiniões alheias que conforme vimos se recusam a aceitar como bom seus argumentos Sócrates em muitos outros pontos também Teodoro pode ser atacada a tese de que a opinião de qualquer pessoa é verdadeira porém quando se trata das impressões presentes de alguém fontes de sensações e de opiniões correlatas é mais difícil demonstrar que não são verdadeiras é possível que o que eu digo não tenha consistência e que elas sejam de fato irrefutáveis estando com a verdade os que as consideram evidentes iguais a conhecimento não deixou pois o nosso teteto de acertar no alvo quando formulou a identidade entre sensação e conhecimento é de misté assim atacar de mais perto a questão como nos recomendou aliás o discurso em defesa de protágoras e examinar de novo este ser inquieto e movediço para percuti-lo e ver se emite som cheio ou de taboca rachada a batalha travada ao redor dele não é de importância secundária nem mobiliza pouca gente Teodoro está longe de carecer de importância na Jônia principalmente ela se alastra a olhos vistos os sectários de Heráclito são os mais ardorosos defensores de tal doutrina Sócrates tanto maior é nosso dever amigo Teodoro de reexaminá-la desde seus fundamentos tal como eles mesmos a formularam Teodoro perfeitamente porém discutir com seriedade Sócrates doutrinas heraclitianas ou como disseste homéricas se não forem ainda mais velhas com aquela gente de Éfeso que se apresentam como conhecedores delas é tão impossível como falar com quem se encontra azoratado por ferruadas de pavões em coerência com a lição de seus próprios escritos estão sempre em movimento demorar no exame de determinado argumento ou questão e um por vez com toda a seriedade perguntar ou responder e o que menos de tudo são capazes de fazer até mesmo a expressão nada já fora excessiva para exprimir a nenhuma tranquilidade de ânimo daquela gente quando lhes formulas alguma pergunta retiram como de um carcaço pequeninas e enigmáticas sentenças que desferem contra ti se solicitares esclarecimento sobre o seu significado és atingido por outra de construção ainda mais original e quanto é nisso nunca chegarás a qualquer conclusão com nenhum deles como não chegam aliás eles mesmos entre si põe o máximo empenho em não deixarem que algo se estabilize nos seus discursos nem em suas próprias almas pelo receio segundo penso de que já seria alguma coisa estacionário que é o que eles mais combatem e se esforçam por expulsar de toda parte sócrates de certo teodoro só viste esses homens no calor das disputas sem nunca teres conversado com eles em tempo de paz por não serem teus amigos porém nos intervalos de mais calma segundo penso comunicam essas coisas aos discípulos que eles cuidam de formar a sua imagem teodoro que discípulos homem entre eles ninguém é discípulo de ninguém todos brotam espontaneamente ao sabor da inspiração achando cada um de per se que o vizinho não sabe nada de toda essa gente como disse jamais alcançarás a menor resposta nem a força nem de bom grado precisamos apanhá-los e examiná-los como há problemas sócrates falas com muito senso e esse problema não o recebemos dos antigos velado pela poesia para melhor escondi-lo das multidões que o oceano e tétis geradores do resto das coisas são corrente d'água e que nada é imóvel é o que os modernos mais sábios do que eles demonstram abertamente para que os próprios sapateiros ouvindo-os assimilem tamanha sabedoria e deixem de acreditar estultamente que há seres parados e seres em movimento e aprendam que tudo é movimento com o que passarão a reverenciar os mestres porém por pouco me esqueceu Teodoro que outros sustentam precisamente o contrário como por exemplo só como imóvel de fato é que o todo deverá chamar-se e tudo o mais quanto os melissos e os parmênides atiram contra aqueles a saber que tudo é um e se mantém imóvel em si mesmo não havendo lugar para onde possa declinar e agora amigo que faremos no meio de toda essa gente avançando aos pouquinhos viemos cair sem o percebermos entre os dois grupos e se não descobrirmos jeito de escapar de ambos incorreremos em penalidade como se dá na palestra com os jogadores de barra quando apanhados pelos dois quadros se veem arrastados em direções contrárias parece-me aconselhável começar nosso exame pelos que abordamos primeiro os que estão em fluxo permanente e se virmos que sua doutrina tem um fundamento sério nós mesmos os ajudaremos a puxar-nos para ver se escapamos dos outros porém se os que imobilizam o todo nos parecerem mais verdadeiros nos acolheremos sob seu amparo a fim de nos livrarmos dos que movimentam até o móvel por último no caso de concluirmos que nenhum diz coisa com coisa suportaremos o ridículo de pretender emitir opinião própria em que pesa a nossa insignificância após condenarmos a de pessoas tão veneráveis pelo saber e pela idade agora ve teodoro se vale a pena correr semelhante risco teodoro o que não é admissível sócrates de jeito nenhum é deixar de investigar o que ambas as fações pretendem sócrates pois investiguemos já que fazes tanto empenho nisso a meu parecer o começo do nosso estudo da natureza do movimento deve consistir na indagação do que eles querem dizer quando afirmam que tudo se movimenta é o seguinte referem-se a uma única forma de movimento ou a duas não me agrada ficar sozinho com o meu modo de pensar põe-te ao meu lado para juntos se for o caso recebermos o castigo responde -me o seguinte não dirás que uma coisa se movimenta quando ela muda de lugar e também quando gira em torno do mesmo por conseguinte uma primeira forma de movimento mas quando determinada coisa parada no lugar em que está vem a envelhecer ou de negra fica branca ou passa de duro para mole ou sofre alterações de outra natureza não merece tudo isso também ser considerado formas de movimento Teodoro acho que sim Sócrates não pode ser de outra maneira digo pois que há duas espécies de movimento o de alteração e o de translação Teodoro falas com muito senso Sócrates firmado esse ponto voltemos a conversar com os que afirmam que tudo se movimenta e lhes formulemos a seguinte pergunta pretendes que todas as coisas se movem simultaneamente dos dois modos por alteração e por translação ou algumas dos dois modos e outras apenas de um Teodoro por Zeus não saberei dizê-lo porém acho que eles responderiam que é pelos dois Sócrates se o não dissessem amigo teriam de reconhecer que estão paradas as mesmas coisas que lhes parecem movimentar-se e que tão certo seria afirmar que tudo se move como tudo está em repouso Teodoro só dizes a verdade Sócrates ora se tudo tem de mover se em nada a imobilidade tudo se move sempre com todos os movimentos Teodoro necessariamente Sócrates analisa também o que eles declaram já não dissemos que eles explicam a gênese do calor ou a da brancura ou seja do que for pelo movimento de cada uma dessas coisas no momento da sensação entre o agente e o paciente com o que este se torna sentiente não sensação e o agente por sua vez certo qual não propriamente qualidade de certo a expressão qualidade não só te parece estranha como difícil de apreender em sua acepção genérica então ouve por partes o agente não se torna nem calor nem brancura porém quente branco e tudo o mais pelo mesmo conseguinte como deves lembrar de do que ficou dito antes em parte alguma existe a umidade em si mesma como não existem o agente o paciente do encontro de ambos é que se geram as sensações e seus respectivos objetos passando a haver de um lado uma coisa com certa qualidade e do outro um sujeito que percebe teodoro lembro-me como não sócrates deixemos tudo o mais de lado sem nos preocuparmos com explicações e nos atenhamos apenas ao que afirmamos no começo quando lhes perguntamos tudo se dizeis não é isso mesmo teodoro exato sócrates de acordo sempre com as duas formas de movimento por nós distinguidas alteração e translação teodoro certamente sem o que o movimento não seria perfeito sócrates se só houvesse passagem de um para outro lugar sem nenhuma alteração seríamos capazes de dizer de que natureza são as coisas que se deslocam e passam não é isso mesmo teodoro certo sócrates porém desde que nem isso é estável e o que se escoa escoa branco que também se altera de forma que é fluxo até da própria brancura com transição para uma cor diferente não podendo pois de jeito nenhum ser aprendida como tal haverá meio de dar o nome de cor alguma coisa com a certeza de estarmos empregando a designação nem a isso nem a nada do mesmo gênero se no próprio instante de designá-la essa coisa nos escapa visto não parar de escoar-se sócrates e que diremos das sensações sejam de que natureza forem como as da vista ou as do ouvido no ver e no ouvir elas se conservam estáveis teodoro de jeito nenhum pois que tudo se move sócrates nesse caso em vez de dizer que alguma coisa é vista seria mais certo dizer que não é vista valendo mesmo para toda espécie de sensação já que tudo se move de todas as maneiras teodoro não realmente sócrates no entanto sensação e conhecimento se equivalem como afirmamos eu e teteto teodoro afirmastes sim sócrates nesse caso nossa resposta a pergunta que é conhecimento tanto se referia a conhecimento como a não conhecimento teodoro é possível sócrates saiu nos uma obra prima tentativa de corrigir nossa primeira resposta quando nos dispusemos a demonstrar que tudo se move justamente para que a resposta parecesse certa agora porém pelo que se vê ficou mais do que claro que se tudo se move toda resposta a respeito seja do que for igualmente justa pois tanto faz dizer que uma coisa é deste jeito como daquele ou melhor caso queiras que devem assim o assado para não imobilizarmos toda essa gente com nossa argumentação teodoro tens razão sócrates menos teodoro no ter dito assim e não assim pois nunca devemos valermos da expressão assim visto como esse assim já não seria movimento nem ainda da contrária não assim que também implicaria ausência de movimento os adeptos de semelhante tese terão de criar uma linguagem nova por carecerem presentemente de expressões para traduzir sua hipótese a não ser a fórmula de nenhum modo repetida ao infinito que é a que mais condiz com o que eles querem significar teodoro seria de fato a expressão mais conveniente sócrates desse modo teodoro ficamos livres de teu amigo sem lhe concedermos em absoluto que todos os homens são a medida de todas as coisas a não ser o homem inteligente não aceitamos também que conhecimento seja sensação pelo menos em conexões com o princípio de que tudo se move tirante a hipótese de ter ainda o nosso teteto alguma coisa a acrescentar teodoro falaste admiravelmente bem sócrates e uma vez terminado esse assunto sinto-me dispensado da obrigação de responder pois o combinado entre nós foi até o fim da discussão sobre o princípio de protágoras teteto porém não antes teodoro dito e sócrates estudarem a doutrina dos que proclamam que o todo está parado conforme teodoro moço como és teteto ensinas os mais velhos a cometer injustiça e violar tratados não cuida do que vais responder a sócrates no que ainda falta analisar teteto se for do seu agrado porém teria mais gosto em ouvir o que acabei de dizer teodoro convidar sócrates para argumentar é o mesmo que chamar cavaleiros para planície se desejas ouvir basta perguntar sócrates porém quer parecer-me teodoro e que não me será possível satisfazer a vontade de teteto no que ele me pediu teodoro por que sócrates tenho escrúpulos de analisar por maneira muito grosseira melissos e os mais que proclamam a imobilidade do todo em que me mostre mais brando do que fui com parmênides porém parmênides me inspira para empregar a linguagem de o mero respeito e vergonha a um só tempo estive com o homem quando ainda era muito moço e ele já avançado em anos tendo se me revelado de rara profundidade de pensamento por isso tenho receio de não compreender suas palavras e que nos escape ainda mais o sentido profundo das ideias porém o que acima de tudo me faz medo é poder a tese que arrastou para tão longe nossa argumentação a saber o que seja conhecimento deixar de ser devidamente apreciada se novos argumentos tumultuarem o banquete no caso de lhes facilitarmos a entrada principalmente a questão levantada a pouco é de alcance incalculável considerá-la pela rama não seria tratamento condigno mas se a estudarmos como convém far-nos a perder de vista do conhecimento teremos de o aconselhável é ajudar teteto com nossa arte maieutica no seu trabalho de parto do conhecimento teodoro sim façamos isso mesmo se pensas desse modo sócrates considera mais o seguinte teteto como aditamento ao que ficou exposto sensação e conhecimento não foi isso que respondeste teteto foi sócrates e se alguém te perguntasse com que o homem vê o branco e o preto e com que houve o agudo e grave penso que lhe responderias com os olhos e com os ouvidos teteto certo sócrates o emprego um tanto livre dos vocábulos e expressões sem escravizá-los a um rigorismo exagerado de regra não é indício de falta de educação liberal o contrário justamente é que é mostra de servilismo porém em certos casos é necessário precisão de procurar o que há de incorreto em tua resposta reflete um pouco para dizer qual é a fórmula mais certa vemos com os olhos ou por meio dos olhos e ouvimos com os ou por meio dos ouvidos teteto quer parecer-me sócrates que é por meio dos órgãos não com eles que percebemos alguma coisa sócrates seria absurdo menino se uma quantidade enorme de sensações estivessem apinhadas dentro de nós como um cavalo de pau sem se relacionarem com uma única ideia ou seja a alma ou como te aprover denominá-la ponto de convergência delas todas por meio da qual usada como instrumento percebemos todo sensível detecto essa explicação me parece mais certa do que a outra sócrates a razão de eu exigir em nosso diálogo tamanha precisão é para sabermos se não há em nos um princípio sempre o mesmo com o qual por meio dos olhos atingimos o branco e o preto e por meio de outros órgãos outras qualidades e se interrogado poderias relacionar tudo isso com o corpo mas talvez seja melhor que a resposta parta de ti mesmo em vez de eu formulá-la com tanto trabalho diz-me o seguinte os órgãos por intermédio dos quais sentes o quente o seco o leve o doce tu os localizas no corpo ou noutra parte detecto em nada mais se não for no próprio corpo sócrates e não quererás também admitir que tudo que sentes por meio de uma faculdade não podes sentir por meio de outra assim o que é percebido por meio dos olhos não será pelos ouvidos e o contrário o que percebes pelo ouvido não perceberás pelos olhos detecto como não hei de querer sócrates e no caso de conceber ao mesmo tempo alguma coisa por meio desses dois sentidos não poderás ter alcançado essa percepção comum nem só por meio de um nem por meio do outro detecto de jeito nenhum sócrates e a respeito do som e da cor não admites inicialmente que ambos existem detecto óbvio sócrates e também que cada um difere do outro mas é igual a si mesmo detecto como não sócrates e que juntos são dois e cada um separado é apenas um detecto isso também sócrates e a semelhança ou semelhança entre eles não és também capaz de investigar detecto talvez sócrates e por meio de que percebes tudo isso a respeito de ambos só por meio da vista ou só por meio do ouvido é que não poderás apreender o que apresentam de comum aí vai uma outra prova em reforço do que dissemos se fosse possível determinar até que ponto eles são ou não são salgados saberias dizer-me por meio de que faculdade os examinárias não haveria de ser nem com a vista nem com o ouvido porém com algo diferente detecto sem dúvida a faculdade que tem por instrumento a língua sócrates muito bem mas por qual órgão se exerce a faculdade que te permite conhecer o que há de comum a todas as coisas e as de que nos ocupamos para que de cada uma possas dizer que é ou não é e tudo mais acerca do que há pouco te interroguei para isso tudo que órgão quererás admitir por meio do qual perceberás coisas o que em nós percebe detecto referes a ser a não ser semelhança de semelhança identidade e diferença e também a unidade e aos mais números que se aplicam evidentemente tua pergunta no rastro desejando tu saber por intermédio de que parte do corpo percebemos tudo isso com a alma sócrates acompanhas me admiravelmente bem detecto foi isso exatamente o que perguntei detecto por zeus sócrates não sei como responder salvo dizer que se me afigura não haver um órgão particular para essas noções como a para as outras a meu parecer é a alma sozinha e por coisas é comum sócrates és lindo detecto não feio como teodoro disse há pouco quem fala desse modo é belo e bom além da beleza de tua fala prestaste me um excelente serviço com me aliviares de uma exposição prolixa se te parece realmente que algumas coisas a alma investiga por si mesma e outras por meio das diferentes faculdades do corpo era isso que eu pensava e o que queria que tu também admitisses detecto é como vejo essa questão sócrates e em qual das duas classes pões o ser pois o ser ocorre em tudo detecto nada as coisas que a alma procura atingir por si mesma sócrates que também abrange o semelhante o dissemelhante o idêntico e o diferente detecto sim sócrates e isto agora o belo e o feio o bom e o mal detecto no meu modo de pensar é nessas noções especialmente que a alma examina o ser comparando as em suas relações recíprocas e com os fatos passados presentes e futuros sócrates para aí e não sentirá pelo tato a dureza do que é duro e a moleza do que é mole detecto sem dúvida sócrates e a essência e dualidade desses fatos sua oposição recíproca a essência dessa mesma oposição não é nossa alma que voltando a considerá-las e a confrontá-las procura discernir detecto perfeitamente sócrates logo desde o nascimento tanto os homens como os animais têm o poder de captar as impressões que atingem a alma por intermédio do corpo porém relacioná-las com a essência e considerar a sua utilidade é o que só com tempo trabalho e estudo conseguem os raros a quem é dada semelhante faculdade detecto perfeitamente sócrates e poderá atingir a verdade de alguma coisa quem não alcançar a sua essência detecto nunca sócrates e do que não se alcança a verdade poder se a ter conhecimento detecto de que jeito sócrates sócrates naquelas impressões por conseguinte não é que reside o conhecimento mas no raciocínio a seu respeito é o único caminho ao que parece para atingir a essência e a verdade de outra forma impossível detecto claro sócrates e darás o mesmo nome aos dois processos já que é tão grande a diferença entre ambos detecto não fora justo sócrates então que nome das ao primeiro isto é ao fato de ver ouvir cheirar e sentir frio ou calor detecto o de sensação qual mais poderia ser sócrates a tudo isso das o nome de sensação detecto forçosamente sócrates ao que conforme vimos não é dado atingir a verdade por isso mesmo que não nos conduz à essência detecto sem dúvida sócrates como não atinge o conhecimento detecto não de fato sócrates sendo assim detecto não poderão ser a mesma coisa sensação e conhecimento detecto parece mesmo que não sócrates patenteou se nos agora que conhecimento é diferente de sensação sócrates porém o fim primordial de nossa análise não visava determinar o que conhecimento não é mas o que venha a ser de qualquer forma já avançamos o suficiente para não procurá-lo de jeito nenhum na sensação porém no nome que possa ter alma quando se ocupa sozinha com o estudo do ser detecto mas isso sócrates segundo creio chama-se julgar sócrates pois tens razão amigo em pensar dessa maneira retoma o assunto desde o começo depois de apagar quanto ficou dito e considera se não vês melhor do ponto em que chegaste e agora diz mais uma vez que é conhecimento detecto dizer que tudo é opinião sócrates não é possível visto haver opinião falsa mas pode bem dar-se que conhecimento seja a opinião verdadeira o que formul a guisa de resposta mas se com o avançar da discussão não nos parecer aceitável como agora espero encontrar outra sócrates firme assim detecto é que convém falar não como responde as no começo com tantas reticências continuando desse jeito de duas fatalmente uma radicer ou encontraremos o que procuramos ou não pensaremos saber assim de ligeiro o que desconhecemos em absoluto vantagem que não é para desprezar e agora como te manifestas havendo duas espécies de opinião uma verdadeira e outra falsa definis conhecimento como opinião verdadeira detecto isso é como penso neste momento sócrates e a respeito de opinião não valere a pena reconsiderar certa particularidade detecto qual sócrates algo que me deixa perplexo como já tenho ficado tantas vezes e em grande confusão comigo mesmo e com os outros por não saber explicar o que se passa nem como começou detecto de que se trata sócrates como pode ter alguém opinião falsa agora mesmo estou em dúvida sobre se devemos deixar de lado essa questão ou considerá-la por maneira diferente da que fizemos antes detecto porque não sócrates por menos necessário que te pareça não faz muito com referência ao lazerto e teodoro de cestes com muita propriedade que nada nos premia nestas lucubrações sócrates é muito oportuna lembrança talvez não seja fora de propósito voltar sobre nossas pegadas e refazer o caminho andado vale mais conseguir pouco e bom do que muito imperfeito detecto isso mesmo sócrates e então de que maneira nos expressaremos diremos que em todos os casos classificados como de opinião falsa sempre que um de nós tem essa opinião e outro tem opinião verdadeira diremos que essa distinção se funda na natureza detecto é o que diremos sem dúvida sócrates acontece porém que com o todo e com cada coisa em particular nos defrontamos com a alternativa de saber ou não saber é certo que entre ambos deixá-los de lado pois nada tem que ver com o presente argumento detecto realmente sócrates em tudo essa é a alternativa que se nos impõe saber ou não saber sócrates sendo assim quando alguém forma alguma opinião seja do que for é inevitável que diga a respeito ao saber ou não saber detecto necessariamente sócrates pois não se concebe que quem sabe não saiba e o inverso saiba quem não sabe detecto como fora possível sócrates logo quando alguém forma opinião falsa toma as coisas que sabe não pelo que elas são mas por outras que ele sabe de onde vem que conhecendo ambas ignora as duas detecto mas isso não é possível sócrates sócrates ou então toma o que não sabe por outra coisa que ele também não sabe como seria o caso de alguém que não conhecendo nem teteto nem sócrates se pusesse a imaginar que sócrates é teteto e teteto sócrates teteto de que jeito sócrates ninguém chega a imaginar que o que ele sabe seja o que ele não sabe nem o inverso ser o que ele não sabe aquilo que ele sabe teteto seria monstruoso sócrates então de que maneira chegar alguém a formar opinião falsa pois tirantes casos apresentados não será possível produzir-se qualquer opinião uma vez que a respeito de tudo ou sabemos ou não sabemos não havendo assim em parte alguma lugar para opinião falsa teteto é muito certo sócrates quem sabe então se não será preferível no estudo em que nos empenhamos em vez de partir da oposição saber e não saber fixarmos-nos na de ser e não ser teteto que queres dizer com isso sócrates afirmar simplesmente que não pode deixar de formar opinião falsa quem pensa o que não existe a respeito seja do que for pense como pensar em tudo o mais teteto isso também é muito provável sócrates e agora que responderíamos teteto se alguém nos perguntasse poderão fazer o que dizeis e haverá quem pense o que não existe seja a respeito de determinada coisa seja de modo absoluto a isso como parece responderíamos sim quando acredita em algo e não existe o em que ele crê ou como diremos teteto isso mesmo sócrates e não haverá outro caso em que isso aconteça teteto qual sócrates vendo alguma coisa sem nada ver teteto de que jeito sócrates quem vê determinada unidade vê algo existente ou achas que a unidade pertence à classe das coisas inexistentes teteto de forma alguma sócrates quem vê portanto uma unidade vê o que existe teteto é evidente sócrates e quem ouve algo ouve uma unidade que também existe teteto certo sócrates como também toque em alguma coisa quem toque em algo teteto isso também sócrates quem pensa não pensará em alguma coisa teteto forçosamente sócrates e quem pensa em alguma coisa não pensa em algo existente teteto de acordo sócrates logo quem pensa no que não existe pensa em nada teteto é claro sócrates mas pensar em nada e não pensar de jeito nenhum teteto parece evidente sócrates não é possível por conseguinte pensar no que não existe nem em si mesmo nem em relação com o que existe teteto parece que não sócrates ter opinião falsa por conseguinte é diferente de pensar no que não existe teteto diferente parece sócrates então não será nem dessa maneira nem da que consideramos antes que se formam em nós opiniões falsas teteto não de certo sócrates porém não lhe damos esse nome quando se forma da seguinte maneira teteto de que jeito sócrates designamos como opinião falsa ou equívoco de quem confundindo no pensamento duas coisas igualmente existentes afirma que uma é outra desse modo ele sempre pensa em algo existente porém põe uma coisa em lugar de outra assim visar a um alvo errado é o que com todo direito se pode denominar opinião falsa teteto tenho a impressão de que tudo que disseste está muito certo quando alguém julga feio que é bonito ou bonito que é feio emite opinião verdadeiramente falsa sócrates pelo que vejo teteto tratas me com muito pouco caso e não tens medo de mim teteto por que sócrates por imaginares conforme creio que eu iria deixar passar sem reparo aquele teu verdadeiramente falso para perguntar te se o veloz pode ser lento ou pesado que é leve e manifestar se cada contrário não de acordo com sua própria natureza mas com a deixo passar essa oportunidade para não decepcionar teu desembaraço satisfaz-te conforme disseste afirmar que ter opinião falsa é tomar uma coisa pela outra teteto a mim satisfaz sócrates assim de acordo com tua opinião é possível conceber uma coisa como diferente não como ela é em pensamento teteto é possível sócrates e quando algum pensamento se engana desse jeito não será forçoso imaginar as duas coisas ao mesmo tempo ou apenas uma delas teteto necessariamente ou como simultâneas ou como sucessivas sócrates ótimo mas por pensar entendes a mesma coisa que eu teteto que queres dizer com isso sócrates um discurso que a mamã tem consigo mesma acerca do que ela quer examinar como ignorante é que te dou essa explicação mas é assim que imagina a alma no ato de pensar formula uma espécie de diálogo para si mesma com perguntas e respostas hora para afirmar hora para negar quando quando emite algum julgamento seja avançando devagar seja um pouco mais depressa e nele se fixa sem vacilações eis o que denominamos opinião digo pois que formar opinião é discursar um discurso enunciado não evidentemente de viva voz para utrem porém em silêncio para si mesmo e tu como te parece teteto a mesma coisa sócrates logo sempre que alguém toma uma coisa por outra diz para si mesmo conforme creio que uma é outra teteto como não sócrates sendo assim procura recordar te se alguma vez já disseste para ti mesmo que o belo é seguramente feio e o injusto justo ou melhor num exemplo decisivo se alguma vez já procuraste persuadir te de que uma coisa é seguramente outra ou se ao contrário nunca nem mesmo em sonhos tiveste a ousadia de tentar convencer te de que o ímpar é seguramente par ou qualquer outra acerção da mesma espécie teteto tens razão sócrates e acreditas mesmo que haja alguém ou louco ou de juízo perfeito capaz de tentar convencer se de que o boi terá de ser cavalo e que dois é um teteto não por eus sócrates nesse caso se julgar é discursar para si mesmo não há quem ao falar a respeito de dois objetos e ao imaginá-los e apreendendo a ambos pelo pensamento seja capaz de dizer ou de imaginar que um é o outro o que me importa significar é que ninguém imagina que o feio é belo Sócrates quem pensa pois em ambos não pode tomar um pelo outro teteto exato sócrates por outro lado se essa pessoa pensar num sem cogitar absolutamente do outro não haverá jeito de imaginar que um é o outro teteto tens razão equivaleria fixar o pensamento no que está ausente dele sócrates logo quer se pense nos dois quer não apenas não será possível tomar um pelo outro quem define por conseguinte opinião falsa como troca de representação não diz coisa com coisa não é desse modo nem das maneiras consideradas antes que se formam em nós opiniões falsas teteto parece mesmo que não é Sócrates no entanto teteto se não admitirmos semelhante possibilidade seremos forçados a aceitar um sem número de absurdos teteto quais são Sócrates não tus direi enquanto não analisarmos o problema sob todos os seus aspectos sentir-me envergonhado por nós dois se nesta perplexidade fossemos obrigados a admitir o que vou dizer porém se encontrarmos a solução procurada e conseguirmos sair deste apuro livres de todo do ridículo poderemos falar de quem se encontra em situação idêntica porém se falharmos acho que precisaremos revestir-nos de umidade e deixar que o argumento nos pise e faça conosco o que quiser como acontece a bordo com os passageiros atacados de enjoo só veja um caminho para nos livrarmos deste ciclo escuta teteto podes falar Sócrates nego que estivéssemos certos quando admitimos não ser possível tomar o que se sabe pelo que não se sabe desse modo enganar-se no entanto de um jeito ou de outro isso é possível teteto falas do que eu já havia suspeitado quando tratamos dessa questão no caso de conhecendo Sócrates ver de longe outra pessoa desconhecida para mim e imaginar que é Sócrates a quem conheço passa-se nesse exemplo exatamente o que disseste Sócrates porém já não afastamos essa explicação por implicar o absurdo de sabermos e de não sabermos ao mesmo tempo aquilo que sabemos detecto perfeitamente Sócrates não panhamos pois há questão nesses termos mas nos seguintes com isso talvez concordem conosco talvez protestem com veemência na 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 apertura em que nos encontramos for for soso nos será volver os argumentos de todos os lados e polos à prova vê-se o que eu digo tem algum sentido é possível aprender se alguma coisa que antes se ignorava detecto sem dúvida Sócrates e depois mais outra e outra mais detecto por que não Sócrates suponhamos agora só para argumentar que na alma há um cunho de cera numas pessoas maior noutras menor nalgum casos de cera limpa noutros com impurezas ou mais dura ou mais úmida conforme o tipo se não mesmo de boa consistência como é preciso que seja detecto está admitido Sócrates diremos pois que se trata de uma dádiva de Mnemenosine mãe das musas e que sempre que queremos lembrar nos de algo visto ou ouvido ou mesmo pensados calcamos a ceramole sobre nossas sensações ou pensamentos e nela os gravamos em relevo como se dá com os cinetes dos anéis do que fica impresso temos lembrança e conhecimento enquanto persiste a imagem o que se apaga ou não pode ser impresso esquecemos e ignoramos detecto terá de ser assim mesmo Sócrates vê agora se não pode ajuizar falsamente o indivíduo que dispõe desse conhecimento ao considerar alguma coisa que ele tivesse visto ou ouvido é do seguinte modo detecto de que jeito Sócrates pelo fato de ora tomar o que ele conhece pelo que conhece mesmo ora pelo que não conhece erramos há pouco ao declarar não ser isso possível detecto e agora como te parece Sócrates o seguinte tomando o assunto do começo e depois de fazer algumas distinções o que se sabe por ter a lembrança impressa na alma porém não se percebe não é possível tomar por outra coisa que se sabe de que se tem a impressão porém não se percebe como também não será tomar o que se sabe pelo que não se sabe nem possui a impressão ou o que se sabe não é também possível imaginar que o que se percebe realmente seja outra coisa também percebida ou que o que se percebe seja o que não se percebe ou o que não se percebe o que se percebe e o inverso o que não se percebe seja o que se percebe a mais o que se sabe se percebe e possui a marca conforme a respetiva impressão imaginar que seja outra coisa que se conhece e percebe e possui a marca de acordo com a impressão é ainda mais impossível do que os casos anteriores mas não é possível confundir o que se sabe e percebe de que se conserva a impressão fiel com aquilo que se sabe como também o que se sabe e percebe de que se conserva impressão fiel com aquilo ainda o que não se sabe nem se percebe com o que não se sabe nem se percebe como também o que não se sabe nem se percebe com o que não se percebe em todos esses casos é mais do que impossível para quem quer que seja formar opinião falsa os únicos casos de opinião falsa a admitir se essa possibilidade seriam os seguintes Deteto quais serão porque até agora não conseguia acompanhar-te Sócrates os em que se tomam as coisas conhecidas por outras conhecidas e percebidas ou por outras não conhecidas por impercebidas ou ainda os casos de confusão entre coisas conhecidas e percebidas e outras também conhecidas e percebidas Deteto agora sim recuei para mais longe do que estava antes Sócrates então ouve tudo isso de novo porém da seguinte maneira sendo certo que eu conheço Teodoro e me lembro em mim mesmo como ele é a mesma coisa acontecendo com relação a Deteto horas vejo e hora não vejo por vezes toco neles por vezes não toco ou os ou percebo por meio de outra sensação podendo também dar-se o caso de não ter de vos dois nenhuma sensação mas nem por isso deixo Sócrates antes de mais nada adverte no que me importa esclarecer do que se sabe em determinado momento é possível não se ter nenhuma sensação como é possível terça feira Deteto certo Sócrates e não é também possível com relação ao que não se sabe não ter por vezes nenhuma sensação e por vezes não ter senão a sensação correspondente Deteto sim é possível Sócrates vê agora se consegues acompanhar me mais facilmente se Sócrates conhece Teodoro e Deteto porém não vê nenhum nem outro nem recebe da parte deles nenhuma espécie de sensação jamais admitirá que Deteto seja Teodoro há sentido no que eu disse ou não há Deteto sim bastante sentido Sócrates pois essa é a ilustração do primeiro caso formulado a pouco Deteto sem dúvida Sócrates o segundo exemplo será conhecendo eu apenas um de vós e não conhecendo o outro porém não percebendo nenhum nem outro jamais poderá dar-se o caso de imaginar que o que eu conheço seja o que não conheço Deteto certo Sócrates terceiro exemplo não conhecendo nem percebendo nenhum nem outro não poderei de maneira nenhuma acreditar que um de vós que eu não conheço seja o outro que eu também não conheço admite agora que tornaste a ouvir por ordem todos os casos enumerados há pouco nos quais não poderei de modo algum formar falsa opinião a teu respeito ou de Teodoro tanto no pressuposto de conhecer a ambos como no de não conhecer ou ainda no de conhecer um mas não conhecer o outro O mesmo é válido para a sensação se é que já me acompanhas detecto acompanho Sócrates resta a possibilidade de formar opinião falsa na hipótese de conhecer te a Teodoro e de ter impressão de ambos naquele bloco de cera como a que deixa o selo de um anel percebendo -vos de longe sem muita nitidez procuro conciliar a marca de cada um com os respectivos traços fisionômicos para que estes se ajustem no rastro daquelas e possibilite o reconhecimento mas pode acontecer que me engane como quem troca os pés ao calçar os sapatos e aplique a impressão visual de um na marca do outro ou que seja vítima da ilusão própria dos espelhos em que fica no lado direito que está no esquerdo nesses casos pode tomar que seja assim mesmo descreveste a maravilha tudo que se passa com a opinião sócrates remanesce ainda a hipótese de conhecer ambos porém ademais desse conhecimento perceber apenas um não outro sem poder conciliar o conhecimento daquele com a sensação correspondente ponto sobre o qual já me planei sem que tu então me compreendesses detecto é fato sócrates o que então disse foi que se alguém conhece um de vós e o percebe e o conhecimento coincide com a percepção de jeito nenhum poderá confundi-lo com outra pessoa também conhecida e vista e cujo conhecimento de igual modo está de acordo com a percepção não foi isso detecto foi sócrates mas houve omissão de hipótese de que retratamos em que a opinião falsa digamos se produz da seguinte maneira seria o caso de conhecer alguém os dois de ver ambos ou de ter de ambos qualquer outra sensação porém não coincidir a marca de nenhum de vós com as respetivas sensações e afeição de um mau arqueiro disparar canhestramente e bater longe do alvo que é o que se chama propriamente errar deteto com toda razão sócrates por isso quando se tem a sensação do selo de um de vós faltando a do outro e se aplica a sensação presente ou marca da ausente em semelhantes casos o pensamento erra em resumo acerca do que nunca se soube nem nunca se percebeu não é possível me parece nem enganar se nem formar opinião falsa se for realmente saudável nossa proposição coisas que sabemos e que percebemos é que a opinião vira e se muda ficando a revéses falsa e verdadeira quando ela ajusta direta e exatamente a cada objeto cunho e sua imagem é verdadeira será falsa quando usar de través e obliquamente deteto tudo isso sócrates não está maravilhosamente exposto sócrates falarás com maior entusiasmo ainda quando ouvires o seguinte pensar com acerto é belo pensar erroneamente é feio deteto como não sócrates a diferença entre ambos dizem provém disto quando a cera que se tem na alma é profunda e abundante branda e suficientemente amassada tudo o que se transmite pelo canal das sensações vai gravar-se no coração da alma como diz homero aludindo a sua semelhança com a cera saindo puras as impressões aí deixadas bastante profundas e duradouras os indivíduos com semelhante disposição aprendem facilmente e de tudo se recordam e sempre formam pensamentos verdadeiros sem virem jamais a confundir as marcas de suas sensações sendo nítidas e bem espaçadas todas as impressões com facilidade põe em relação cada imagem com a correspondente marca as coisas reais como lhes chamam são esses os denominados sábios não te parece que está certo detecto maravilhosamente certo sócrates quando o coração de alguém é veloso qualidade decantada pelo poeta sapientíssimo ou de ser acarregada de impurezas ou muito úmida ou muito seca as pessoas de coração úmido aprendem depressa mas esquecem facilmente e ao revés disso as de coração por demais seco as de coração veloso áspero e pedrento devido à mistura de terra e de expursícia recebem impressões pouco claras por carecerem de profundidade igualmente pouco nitida são as de coração úmido por se fundirem umas com as outras em pouco tempo ficam irreconhecíveis e se além de tudo isso por exiguidade de espaço ficarem amontoadas mais indistintas se tomarão os indivíduos desse tipo são propensos a emitir juízos falsos pois quando veem ou ou pensam falta lhes agilidade para relacionar de imediato cada coisa com sua marca peculiar são morosos trocam as coisas veem ou ou veem mal e no mais das vezes pensam errado daí serem chamados ignorantes e dizer-se que sempre se enganam com a realidade teteto falas com mais acerto do que ninguém sócrates sócrates então podemos dizer que em nós há opiniões falsas teteto sem dúvida sócrates e também verdadeiras teteto sim também verdadeiras sócrates dessa forma concluiremos que ficou cabalmente provada a existência das duas espécies de opinião teteto provada saciedade sócrates talvez não haja teteto criatura mais incômoda e molesta do que o indivíduo conversador teteto e essa aqui vem semelhante observação sócrates por eu estar desacorçoado com minha irremediável ignorância e essa tagarela se que não para mais que outra classificação daremos a um tipo que por pura estupidez puxa seus argumentos em todos os sentidos sem nunca dar-se por convencido em abrir mão de nenhum teteto e tu por que ficaste desanimado sócrates não é só desanimado receio não ter o que responder se alguém me perguntasse descobriste sócrates que as opiniões falsas não se originam nem das relações recíprocas das sensações nem dos pensamentos entre si mas do ajustamento entre a sensação e o pensamento de certo diria que sim muito ancho de tão bela descoberta teteto a mim também sócrates não me parece nada fraca a demonstração agora feita sócrates assim prosseguiria esse tal pelo que dizes não podemos acreditar que o homem concebido por nós em pensamento sem jamais ter sido visto seja um cavalo que também não vemos nem tocamos e apenas concebemos sem nada mais percebermos de sua parte quer parecer-me que eu afirmaria pensar desse modo teteto com carradas de razão sócrates nesse caso prosseguiria na cauda de semelhante argumento o onze que só for pensado ninguém confundiria com doze que também só seja pensado passa agora para frente diz o que lhe responderias teteto ora responderia que vendo ou apalpando determinados objetos é possível confundir onze com doze o que não aconteceria absolutamente se se tratasse apenas de números pensados sócrates como assim imaginas o caso de alguém que se propõe a considerar cinco e sete não me refiro a cinco homens ou sete homens nem a qualquer coisa desse gênero porém ao próprio cinco e ao próprio sete cujas marcas dizemos estarem impressas no nosso bloco de cera e a respeito das quais pretendemos não ser possível formar opinião falsa se outros homens digo examinassem esses números e cada um para si mesmo formulasse a pergunta da soma de ambos poderiam deles pensar e declarar que é onze enquanto outro afirmaria que é doze ou todos sem exceção dirão que é doze detecto não por zeus muitos dirão onze quanto maior for o número a considerar maior será a margem do erro pois estou certo de que te referes Sócrates é pertinente o reparo considera agora se isso não implica simplesmente tomar por onze o próprio doze gravado na cera detecto parece que sim Sócrates e isso não nos leva de volta para o argumento anterior quem comete um engano desses confunde uma coisa que ele conhece com outra que ele também conhece o que declaramos não ser possível razão de afirmarmos não haver de admitir que a mesma pessoa sabe ou não sabe um só tempo a mesma coisa detecto é muito certo Sócrates precisamos pois demonstrar que a opinião falsa difere essencialmente do desajuste entre pensamento e sensação se for o caso jamais nos enganaríamos em nossas cogitações de duas uma terá de ser por força ou não a opinião falsa ou é possível não saber se o que se sabe detecto propões uma escolha dificílima Sócrates Sócrates mas admitir os dois é o que talvez nosso argumento não permita deno que der convém arriscar tudo e se nos decidíssemos a deixar a vergonha de lado detecto como assim Sócrates atrevendo nos a declarar em que consiste propriamente o saber detecto e em tudo isso onde está a falta de vergonha Sócrates pareces não refletir que desde o começo nossa discussão nada mais foi do que uma investigação sobre o conhecimento como se ignorássemos portanto sua natureza detecto não é isso refletir sim Sócrates e não achas então falta de vergonha ignorando o que seja conhecimento queremos demonstrar o que é saber a verdade detecto é que há bastante tempo andamos as tontas por um vício do raciocínio mais de mil vezes empregamos as expressões conhecemos e não conhecemos como se entendêssemos o que falamos quando em verdade ignoramos o que seja conhecimento caso queiras agora mesmo dissemos compreender ignorar como se nos fosse ilícito empregar esses termos carecendo como carecemos do conhecimento detecto então de que maneira conversarás Sócrates se te proibires empregá-los Sócrates eu de nenhuma por ser como sou porém de muitos modos caso fosse amigo de disputas se neste momento tivéssemos aqui um indivíduo desse tipo acho que se absteria de empregá-las e criticaria severamente as expressões de o que me valho mas por sermos uns pobres diabos queres que me arrisque a dizer o que é saber penso que nos advirá disso alguma vantagem detecto arrisca-te por zeus se não podes desprezar essas expressões ficarás plenamente justificado Sócrates de certo já ouviste por aí definir o saber detecto é possível porém neste momento não tenho nenhuma lembrança Sócrates falam em ter conhecimento detecto isso mesmo Sócrates façamos uma pequena modificação para dizer que é posse de conhecimento detecto em que te parece que uma definição difere da outra Sócrates talvez não haja diferença porém ouve primeiro o que eu penso para depois criticarmos juntos a expressão detecto pois não se eu for capaz de tanto Sócrates não se me afigura a mesma coisa ter e possuir por exemplo se alguém compra uma roupa e na qualidade de dono dessa roupa não a usa não diremos que ele a tem mas que a possui detecto está certo Sócrates agora vê se é também possível possuir conhecimento sem tê-lo seria o caso de quem caçasse pássaros selvagens pombo torcais ou outros e os criasse em casa num pombal adrede construído de certo modo podemos dizer que ele sempre os tem visto possuí los não é verdade detecto perfeitamente Sócrates porém outro sentido não tem nenhum dispone isso sim de certo poder sobre eles por havê-los apanhado e posto num aviário de sua propriedade de onde os pode retirar e ter quando quiser agarrando e soltando de novo o que bem lhe parecer com a faculdade de poder repetir essa manobra às vezes que entender detecto exato Sócrates uma vez mais é exemplo do que fizemos com nossa alma ao modelar uma espécie de ficção de alguns em bandos apartados dos demais outros em pequenos grupos e alguns poucos ainda solitários a voarem pelo meio de todos por onde bem lhes apertece detecto admitamos que já esteja construído e depois Sócrates na infância é o que precisamos admitir essa gaiola está vazia e em vez de pássaros imaginemos conhecimentos sempre que alguém adquire algum conhecimento e o fecha em recinto disse que ele aprendeu ou encontrou a coisa de que isso é o conhecimento e que nisso consiste precisamente o saber detecto vá que seja Sócrates ao depois se alguém quiser caçar um desses conhecimentos segurá-lo firme ou soltá-lo de novo considera que nome devemos aplicar a tudo isso os mesmos de antes quando os adquiriu ou diferentes com isto vais dizer não admites que há uma arte da aritmética detecto admito Sócrates então concebe-a como sendo uma caça aos conhecimentos em geral do par e do ímpar detecto já concebi Sócrates por meio dessa arte quero crer qualquer pessoa não apenas tem sob o seu domínio a ciência dos números como poderá transmiti-la a outra enquanto se propuser ensiná-la detecto certo Sócrates de quem transmite esses conhecimentos dizemos que ensina e de quem os recebe que aprende como também de quem os tem por possuí-los no seu aviário que sabe detecto perfeitamente Sócrates presta agora atenção ao seguinte o aritmético perfeito não conhece todos os números pois ele tem na alma o conhecimento de todos eles detecto como não Sócrates e não pode esse indivíduo contar para si mesmo alguma coisa ou os próprios números ou objetos externos que possam ser enumerados detecto como não Sócrates porém a outra coisa não damos o nome de contar se não for procurar saber a quanto montam determinados números detecto certo Sócrates assim quem sabe parece investigar como se não soubesse visto termos admitido que ele conhece todos os números nunca ouviste falar dessas perguntas de duplo sentido detecto ouvi Sócrates voltando a nossa comparação da aquisição e da caça dos pondos diremos que se trata de uma caçada dupla uma antes da aquisição com o fim preciso de adquirir outra levada a cabo pelo próprio adquirente quando apanha e segura nas mãos o que ele havia muito já possuía da mesma forma quem possui certos conhecimentos por os ter adquirido e por sabê-los pode aprendi-los de novo com tomar e segurar o conhecimento de determinada coisa de que já era dono desde muito mas que não tinha mão em pensamento detecto certo Sócrates foi isso precisamente o que te perguntei de que vocábulos nos valermos para nos referirmos ao aritmético que se dispõe a calcular ou ao gramático a ler alguma coisa e como sabedor que ele volta a considerar o assunto a fim de aprender outra vez o que já sabe detecto seria estranho Sócrates Sócrates ou diremos que ele leu calcula o que não sabe se antes aceitamos nele o conhecimento de todas as letras e de todos lógico Sócrates sugere declararmos que não damos importância às palavras nem procuramos saber para que este ou aquele puxa ou aprender o saber como melhor lhe apraz que uma vez assentada a diferença entre ter conhecimento e possuir conhecimento afirmamos ser impossível não possuir o que se possui de forma que jamais pode dar-se o caso de não saber alguém aquilo que sabe mas que é dessa coisa porém de outra e na caçada dos conhecimentos que volitam no aviário por engano apanha-se um em lugar do que se pretendia nessas condições essa pessoa acredita que onze seja doze como se dava no outro caso ao pegar um pombo torcaz em vez de um pombo manso é bem razoável Sócrates porém quando ele apanha o que tensionava mesmo apanhar não se engana e julga o que realmente é eis o que se chama julgar com acerto ou julgar falsamente ficando assim removidas as dificuldades que antes nos causavam tanto embaraço penso que concordas comigo ou que farás detecto declaro me de pleno acordo Sócrates desse modo livramo-nos do não saber o que se sabe pois o não possuir o que se possui não poderá ocorrer de jeito julgo entrever um aborrecimento ainda mais sério detecto qual será Sócrates sempre que se dá troca de conhecimentos se origina opinião falsa detecto como pode ser isso Sócrates em primeiro lugar na hipótese de ter seu conhecimento de uma coisa e não obstante não conhecer essa coisa não por ignorância mas em virtude do próprio conhecimento depois pensar que essa coisa seja outra e que esta última seja aquela não será o cúmulo do absurdo ter presente na alma o conhecimento nada conhecer e ignorar tudo seguindo esse mesmo raciocínio nada impediria admitir que a ignorância condiciona conhecer alguma coisa e a cegueira perceber algo uma vez que o conhecimento pode levar alguém a não saber detecto talvez Sócrates não tenhamos sido e muito felizes em pôr os pássaros como representantes apenas de conhecimentos fora preciso imaginar também algumas formas de ignorância e zoaçar na alma de mistura com os conhecimentos desse jeito o caçador ora apanhando um conhecimento ora uma das formas de não conhecimento ajuizará erradamente por meio do não conhecimento e com acerto por meio do conhecimento Sócrates não é fácil detecto deixar de elogiar te no entanto reconsidera tuas próprias palavras vá que seja como disseste quem apanhar o não conhecimento conforme firmas julgará falso não é assim detecto certo Sócrates mas nem por isso pensará que formou opinião falsa detecto como poderia Sócrates ao contrário pensará que julgou com acerto e se comportará como sabedor precisamente naquilo em que está errado detecto sem dúvida Sócrates imaginará que pegou um conhecimento não alguma forma de ignorância detecto é claro Sócrates assim depois de uma volta enorme viemos bater outra vez na dificuldade inicial com a sua risadinha costumeira de certo aquele nosso contraditor nos objetária de que jeito excelentes amigos quem conhece os dois o conhecimento e o não conhecimento tomará um deles que ele conhece pelo outro que ele também conhece ou então não conhecendo nenhum nem outro como tomará um que ele desconheça por outro também desconhecido ou ainda conhecendo um e não conhecendo o outro tomará o que ele conhece pelo que não conhece ou o inverso o ou ireis dizer-me novamente que desses conhecimentos e dessas ignorâncias há outras espécies de conhecimento que o possuidor traz fechadas nalgum ridículo aviário ou tabuinha de cera que ele conhece enquanto as possui conquanto não as tem a mão no pensamento desse jeito sereis forçados a andar a roda dez mil vezes sem adiantar um passo diante disso detecto que lhe responderíamos detecto por zeus sócrates ala fé não sei o que dizer sócrates não te parece justa menino a censura de nosso argumento quando nos increpa de erro por procurarmos a opinião falsa antes do conhecimento deixando este de lado pois não será possível conhecer aquela antes de saber o que vem a ser conhecimento detecto nas presentes circunstâncias sócrates é a conclusão que se impõe sócrates então para começar que diremos mais uma vez que seja conhecimento pois estou certo de que não vamos parar aqui detecto de jeito nenhum salvo se desanimares sócrates então diz qual é a melhor maneira de defini-lo sem nos contradizermos muito detecto precisamente a que tentamos aí pouco sócrates não vejo outra saída sócrates qual é detecto opinião verdadeira conhecimento o pensamento certo está isento de erro e tudo que sai dele é belo e bom sócrates o guia para passar o rio aval detecto costuma dizer o que ele mesmo vai demonstrar daqui a pouco assim estamos nós se levarmos adiante nosso estudo talvez iremos bater com os pés no que procuramos aqui parados é que nada se esclarecerá detecto tens razão prossigamos e investiguemos sócrates não vai ser longa essa investigação uma arte inteirinha está a indicar que conhecimento não é isso detecto de que forma e que arte é essa sócrates a dos grandes mestres de sabedoria que denominamos oradores e advogados não é com sua arte ensinando que eles convencem os outros mas levando os por meio da sugestão admitir tudo que eles querem acreditas mesmo que haja profissionais tão habilidosos a ponto de demonstrarem a verdade do fato para quem não foi testemunha ocular de alguma violência ou roubo de dinheiro no pouquinho de tempo que a água corre na clepsidra detecto de jeito nenhum posso acreditar nisso o que eles fazem é persuadir Sócrates e persuadir no teu modo de pensar não é levar alguém a admitir alguma opinião detecto sem dúvida Sócrates nesse caso quando os juízes são persuadidos por maneira justa com relação a fatos presenciados por uma única testemunha ninguém mais julgam por ouvir dizer após formarem opinião verdadeira é um juízo sem conhecimento porém ficaram bem persuadidos pois sentenciaram com acerto detecto isso mesmo Sócrates no entanto amigo se conhecimento e opinião verdadeira nos tribunais fossem a mesma coisa nunca o melhor juiz julgaria sem conhecimento mas agora parece que são coisas diferentes detecto sobre isso Sócrates esqueceram o que vi alguém dizer porém agora volto a recordar me disse essa pessoa que conhecimento é opinião verdadeira acompanhada da explicação racional e que sem esta deixava de ser conhecimento as coisas que não encontram explicações não podem ser conhecidas era como ele se expressava sendo ao revés disso objeto do conhecimento todas as que podem ser explicadas Sócrates sócrates falas 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 bem diz-me como ele distingue as conhecidas das que não são para vermos se eu e tu ouvimos a mesma cantiga detecto não sei se poderei recordar-me porém se alguém fizer essa exposição penso que me será fácil acompanhá-lo Sócrates então que vá um sonho em troca de outro eu também parece me ter ouvido de certa pessoa que os denominados elementos primitivos de que somos compostos como tudo o mais não admitem a explicação a cada um só poderás dar nome sem nada mais acrescentar nem que é nem que não é pois isso já implicaria atribuir-lhe existência ou não existência o que não seria lícito se quiseres falar dele apenas dele como também não devemos determiná-los com expressões como mesmo aquilo cada um ou só isto e muitas outras do mesmo tipo porque semelhantes determinações circulam por tudo e em tudo aderem sendo diferentes das coisas a que se juntam quando importante para aqueles elementos no caso de nos ser possível defini-los e de comportar cada um sua explicação particular seria serem anunciados a parte de tudo sem acréscimo de qualquer natureza a verdade em suma é que nenhum desses elementos admite explicação só podem ser nomeados é só o que tem nome diferentemente se passa com os compostos desses elementos por serem complexos são expressos por uma combinação de nomes pois a essência da definição consiste numa combinação de nomes a esse modo as letras são inexplicáveis e desconhecidas porém percebidas pelos sentidos ao passo que as sílabas são conhecíveis explicáveis e podem ser objeto da opinião verdadeira por isso quando alguém forma opinião verdadeira de qualquer objeto sem a racional explicação fica sua alma de posse da verdade a respeito desse objeto porém sem conhecê-lo pois quem não sabe nem dar nem receber explicação de alguma coisa carece do conhecimento dessa coisa porém se a essa opinião acrescentar a explicação racional então ficará perfeita em matéria de conhecimento foi isso que eu viste em sonhos ou foi coisa diferente detecto foi exatamente isso sócrates semelhante explicação te satisfaz e admites agora que a opinião verdadeira acompanhada da razão seja conhecimento detecto sem dúvida sócrates dar-se ao caso detecto de termos conseguido encontrar hoje o que de muito tantos sábios procuravam e envelheceram sem encontrar detecto quer parecer-me sócrates que a presente explicação foi muito bem conduzida sócrates é provável que seja assim mesmo pois como poderia ver conhecimento sem explicação racional e opinião verdadeira só uma coisa não me agrada em tudo que ficou dito detecto que é sócrates justamente o que dá a impressão de ser mais engenhoso a saber que os elementos não podem ser conhecidos o que não se dá com suas combinações detecto e não estará certo sócrates é o que precisamos verificar como reféns dessa proposição temos os próprios modelos usados pelo autor da tese detecto que modelos sócrates os elementos da escrita e suas combinações ou sejam as letras e as sílabas ou achas que tinha outra coisa em vista quem formulou que acabamos de expor detecto não era isso mesmo sócrates então ponhamos à prova outra vez esses princípios ou melhor ponhamos a prova para vermos se foi desse modo ou não que aprendemos as letras para começar digamos que as sílabas admitem definição o que não acontece com as letras não é isso mesmo detecto é evidente sócrates para mim também parece evidentíssimo por exemplo se alguém te interrogar deste modo a respeito da primeira sílaba de sócrates detecto que é só que lhe responderias detecto diria sócrates essa é tua explicação da sílaba detecto exato sócrates então vem cá e dá-me a explicação dos cinco detecto de que modo enumerar os elementos de um elemento o fato sócrates é que o s é uma letra muda simples ruído como que um sibilo da língua o b por outro lado não tem nem som nem ruído o que aliás também acontece com a maioria dos elementos de onde vem ser possível dizer se que as letras são irracionais pois as mais claras dentre elas as vogais nada tem além do som não sendo por conseguinte passivas de ulterior explicação sócrates eis aqui amigo um ponto bem assentado por nós com referência ao conhecimento detecto parece que sim sócrates e então não tinha o direito de afirmar que o elemento não pode ser conhecido e que a sílaba pode detecto parece que sim sócrates nesse caso vejamos como devemos dizer a sílaba é para nós as duas letras e no caso de haver mais de duas todas as letras ou de preferência uma determinada forma surgida de sua combinação detecto da combinação de todas é o que me parece sócrates então volta a considerar as duas letras s o ambas formam a primeira sílaba do meu nome quem conhecer a sílaba conhecerá também as duas letras detecto como não sócrates como assim não conhecia nenhuma nem outra e desconhecendo ambas conhece as duas detecto parece absurdo sócrates e fora de toda razão sócrates mas se para conhecê-las juntas tiver de conhecê-las cada uma delas em particular necessariamente terá de conhecer antes os elementos para poder conhecer a sílaba de uma sílaba com que nossa bela explicação nos foge desaparece detecto é muito certo num átimo sócrates é que não a vigiamos como fora preciso talvez seja mais certo dizer que a sílaba não é os elementos porém uma ideia distinta e originária dos elementos de forma peculiar e diferente deles detecto perfeitamente é provável que seja assim mesmo não daquele outro jeito sócrates é o que precisamos estudar melhor para não trairmos por maneira nada viria um argumento tão grande e respeitável detecto não de certo sócrates vá que seja como acabamos de dizer a sílaba é uma ideia única formada da combinação de vários elementos tanto com relação a letras como com tudo mais detecto perfeitamente sócrates sócrates logo não poderá ter partes detecto porque não sócrates porque o todo do que é composto de partes terá por força de ser a totalidade dessas partes ou dirás que o todo saído das partes seja uma ideia única diferente da totalidade das partes detecto é isso mesmo que eu penso sócrates sócrates mas a soma e o conjunto achas que sejam a mesma coisa ou coisas diferentes detecto neste particular não me sinto muito firme porém como pediste que responda sem vacilações atrevo-me a dizer que são diferentes sócrates tua decisão detecto é muito recomendável mas precisamos ver se a resposta também é detecto precisamos realmente sócrates assim o conjunto é diferente da soma de acordo com a explicação anterior detecto isso mesmo sócrates e agora o total e o conjunto das partes não diferem entre si no caso por exemplo de dizermos um dois três quatro cinco seis ou duas vezes três ou três vezes dois ou quatro mais dois ou três mais dois mais um de toda maneira dizemos a mesma coisa ou coisas diferentes detecto a mesma sócrates que não será senão seis detecto sem dúvida sócrates com todas essas fórmulas só expressamos o total seis detecto exato sócrates logo não dissemos nada de novo quando falamos em total detecto sem dúvida sócrates nada mais do que seis detecto nada sócrates sendo assim no que for formado de números o mesmo vale dizer total como conjunto detecto parece sócrates falemos então do seguinte modo o número de uma geira de terra e a própria geira são a mesma coisa não é isso detecto exato sócrates acontecendo mesmo com o número do estádio detecto sim sócrates e também com o número do exército e com o próprio exército e com tudo o mais do mesmo gênero pois o total dos números é o conjunto da realidade de cada um detecto certo sócrates e o número de cada um será outra coisa além de suas partes detecto nada mais sócrates logo tudo que tem partes é composto de partes detecto parece sócrates porém já ficou assentado que o total das partes é a sua soma caso seja também o total dos números a sua soma detecto isso mesmo sócrates então o todo não é constituído de partes pois nesse caso viria a ser o total dado que fosse a soma de todas as partes detecto não é possível sócrates mas a parte pode ser parte de outra coisa a não ser do total detecto sim do total sócrates lutas valentemente detecto mas o total não será precisamente isso total só quando nada lhe faltar detecto forçosamente sócrates e não é também certo que o todo só poderá ser isso mesmo quando nada lhe faltar não poderá ser todo nem soma o que lhe faltar algo por produzir a mesma causa nos dois casos idênticos efeitos detecto detecto agora sou também de parecer que não há diferença entre a soma e o todo sócrates já não dissemos que onde há partes a soma e o total é a totalidade das partes detecto perfeitamente sócrates e agora voltemos ao que há pouco eu queria demonstrar se a sílaba não é os elementos não será forçados não ter esses elementos como partes ou então no caso de ser a mesma coisa que eles terá de ser como eles reconhecível detecto certo sócrates e não foi para evitar essa consequência que admitimos ser ela diferente detecto foi sócrates e então se as letras não são partes da sílaba podes indicar mais alguma coisa que seja parte da sílaba afora as mesmas letras detecto absolutamente se eu tivesse de admitir que ela é composta de partes seria ridículo abrir mão das letras para procurar outra coisa sócrates assim detecto de acordo com este último argumento ficou provado a justa que a sílaba é uma forma única e indivisível detecto parece sócrates mas deves lembrar-te amigo que agora mesmo aceitamos como muito bem formulada a conclusão de que para os primeiros elementos componentes das coisas não cabe nenhuma explicação por não ser composto cada um deles em si e por si mesmo como não cabe com referência a todos eles empregar expressões como ser ou este pois isso significaria falar de algo estranho a eles e diferente sendo essa precisamente a causa de serem eles inexplicáveis e incognoscíveis detecto lembro-me sócrates e além dessa haverá outra causa de ser ele indivisível e de forma simples eu pelo menos não descubro nenhuma detecto ao que parece não há sócrates e não estará a sílaba no mesmo caso por carecer de partes e constituir uma ideia única detecto perfeitamente sócrates se a sílaba constar de muitos elementos e formaram todo cujas partes são esses elementos terá de ser conhecida e explicada do mesmo modo que os elementos efeitos pois já vimos que a totalidade das partes é idêntica a sua soma detecto sem dúvida sócrates no caso porém de ser um nem divisível da mesma forma que as letras terá de ser desconhecida e inexplicável a mesma causa produz sempre idênticos efeitos detecto nada tenho a objetar sócrates sócrates não aceitaremos pois a opinião dos que afirmam poder ser a sílaba conhecida e explicável e os elementos o contrário disso detecto não de fato se confiarmos em nosso argumento sócrates mas como se alguém te afirmasse justamente o contrário não lhe darias mais depressa o teu assentimento com base na experiência do tempo em que aprendeste a conhecer as letras detecto que experiência sócrates é que ao aprender a ler em nada mais te aplicava se não só em procurar distinguir as letras pela vista e pelo ouvido cada uma em si mesma para não te atrapalhares com a sua posição quando tivessem de ser escritas ou enunciadas detecto é muito certo o que dizes sócrates e o estudo a preceito com o citarista consistirá noutra coisa além de poder acompanhar o som e dizer de que corda provém são esses ninguém o negará os elementos da música detecto não há outros sócrates desse modo se tivermos de concluir das letras e das sílabas de que temos experiência para qualquer outra coisa diríamos que o gênero dos elementos permite um conhecimento muito mais claro e eficiente do que o das sílabas no estudo de qualquer disciplina por isso mesmo se alguém nos disser que a sílaba é conhecível e que, por natureza, o elemento não é consideraremos que ele está brincando, de plano ou sem querer detecto, é claro sócrates tenho que a esse respeito ainda poderíamos aduzir muitos argumentos porém acautelemonos para não perdermos de vista, com essa explanação, nosso primeiro intento, sobre o alcance da afirmativa de que a explicação racional aliada à opinião verdadeira constitui o conhecimento perfeito detecto, sim, precisamos voltar a considerar esse ponto sócrates, então me diz que quererá dizer, a justa, naquele passo, explicação racional? para mim, terá um destes três significados detecto, quais são? sócrates, o primeiro consiste em tornar claro o pensamento por meio da voz, com o emprego de verbos e substantivos, fazendo refletir-se como num espelho ou na água a imagem de sua opinião na corrente que promana da boca não te parece que a explicação seja isso mesmo? detecto, sem dúvida pelo menos, dizemos que quem assim procede, explica sócrates, é o que todos são capazes de fazer, com maior ou menor rapidez expor sua maneira de pensar a respeito do que quer que seja, a menos que se trate de alguém surdo e mudo de nascença desse modo, todos os que formam opinião verdadeira, a associam a alguma explicação, não podendo haver nenhuma opinião verdadeira sem conhecimento detecto, é verdade sócrates, não condenemos, pois, a ligeira, como se não tivesse dito nada, o autor da definição de conhecimento que estamos a analisar certamente ele não queria dizer isso, entendendo, sempre que perguntado sobre a natureza de alguma coisa, a capacidade de responder, para quem formulou a pergunta, com a enumeração dos elementos dessa coisa detecto, que queres dizer, sócrates? sócrates, por exemplo, falando de um carro de guerra, diz exíodo, carro de um cento de peças ora, tantas eu nunca poderia enumerar, nem tu, segundo creio dar-nos íamos por satisfeitos, se a quem nos perguntasse o que é um carro de guerra, pudéssemos mencionar as rodas, o eixo, a mesa, o parapeito e o jugo detecto, perfeitamente sócrates, esse indivíduo pensaria de nós a mesma coisa, se nos interrogasse a respeito de teu nome e não o soletrássemos pelas letras, mas por sílabas riria grande, sem dúvida, para acabar afirmando ser essa explicação indício de que o pensamento está certo, mas cometemos erro grave por nos considerarmos gramáticos e, nessa qualidade, termos e formularmos a explicação gramatical do nome de detecto e também que não se pode falar de conhecimento de alguma coisa, da qual se tem a opinião verdadeira, antes de enumerar seus elementos componentes, do que, aliás, já tratamos em qualquer ponto de nossa exposição detecto, já, realmente Sócrates, a este modo, dirá também que formamos opinião certa a respeito do carro de guerra, mas que só quem estiver em condições de acompanhar a essência do carro com a enumeração completada sem peças de sua fabricação não é que, pelo fato mesmo desse conhecimento, adicionou a explicação racional à opinião verdadeira, trocando, assim, sua condição de simples entendido pela de técnico da essência do carro, visto haver percorrido todo com a enumeração de suas partes detecto detecto, não achas cabal, Sócrates, essa explicação? Sócrates, se a julgas boa, amigo, e aceitas que a descrição de qualquer coisa pela enumeração de seus elementos componentes seja a explicação racional, enquanto a de todo falha que se baseia nas sílabas ou em combinações de mais vastas proporções, declaro logo, para que nos apliquemos a esse ponto detecto, admito a senha menor restrição Sócrates, por imaginares, talvez, que alguém possa ter conhecimento seja do que for, quando julga que uma mesma coisa ora pertence a um determinado objeto, ora ao outro, ou quando, acerca do mesmo objeto opina de um jeito ou de outro, conforme as circunstâncias detecto, eu não, por Zeus Sócrates, e não te recordas de que era isso mesmo o que ocorria quando tu e os outros começastes a aprender a ler? detecto, queres dizer que para a mesma sílaba por vezes atribuíamos uma letra, por vezes outra, e que ora colocávamos a mesma letra na sílaba certa, ora numa diferente Sócrates, isso mesmo detecto, não não me esqueci, por Zeus, como acho que está muito longe de saber quem ainda se encontra nesse ponto Sócrates, e então Se alguém, em tais circunstâncias, ao querer escrever detecto, pensa que deve começar, como de fato começa, por THI, e quando se decide a escrever Teodoro acha que deve escrever TEI, como realmente escreve, teremos de afirmar que conhece a primeira sílaba de vossos nomes detecto, agora mesmo acabamos de admitir que nada sabe quem ainda se encontra nesse ponto Sócrates, e que o impede de proceder de igual modo na segunda, terceira e quarta sílabas detecto, nada, absolutamente Sócrates, então, de posse do caminho dos elementos, ele escreverá o nome detecto com opinião certa, quando tiver de escrever na devida ordem detecto, evidente Sócrates, no entanto, ainda carece do conhecimento, conforme já observamos, muito embora tenha opinião verdadeira detecto, certo Sócrates, porém ele tem a explicação racional de teu nome aliada à explicação verdadeira ao escrever, conhecia a sequência dos elementos, que é no que consiste a explicação racional, conforme admitimos detecto, certo Sócrates, sendo assim, companheiro, ele tem opinião verdadeira associada à explicação racional, a que não podemos ainda dar o nome de conhecimento detecto, talvez Sócrates, então, ao que parece, só ficamos ricos em sonhos, onde imaginamos ter encontrado a perfeita definição do conhecimento ou ainda é cedo ou ainda é cedo para condená-la Possivelmente, não será essa a definição escolhida, mas a fórmula que ainda resta daquelas três vezes, quando dissemos que uma teria de ser adotada como definição de explicação racional por quem considerasse conhecimento como opinião verdadeira aliada à explicação certa detecto, oportuna lembrança Ainda falta essa fórmula A primeira, por assim dizer, era a imagem do pensamento na palavra Aqui acabamos de analisar o caminho que vai dar no todo passando pelas partes E acerca da terceira, como te manifestas? Sócrates, como o faria o vulgo poder indicar um sinal que distingue de todos os outros o objeto de que se trata detecto, e nesse sentido, saberás apontar o sinal característico de alguma coisa Sócrates, sei, caso queiras O sol, cuja referência, tenho certeza, te parecerá cabal, se dizer que é o mais brilhante dos corpos que se movem ao redor da terra detecto, perfeitamente Sócrates, agora escuta porque falei dessa maneira é como dizíamos há pouco se apanhares num determinado objeto que o distingue dos demais apanhaste, como dizem alguns, sua explicação ou definição mas enquanto só atingires caracteres comuns tua explicação dirá respeito apenas aos objetos que tenham de comum essa característica detecto, compreendo, e me parece corretíssimo dares a isso o nome de explicação Sócrates, assim, quem acrescentar opinião verdadeira de um ser a diferença que o distingue dos demais terá adquirido o conhecimento do que antes ele tinha apenas opinião detecto, é também o que afirmamos Sócrates, em verdade, detecto, agora que me encontro mais perto de nossa definição passa-se comigo certamente como quem contempla de longe uma pintura não entendo nada de nada enquanto me achava a certa distância, parecia me exprimir alguma coisa detecto, como assim? Sócrates, vou explicar tu, se puder admitindo-se que eu tenha dito opinião verdadeira só chegarei a conhecer-te se acrescentar a isso tua definição em caso contrário, não faço senão opinar a teu respeito detecto, de acordo sócrates, ora, essa definição era a explicação de tua diferença detecto, realmente sócrates, enquanto eu não fazia mais do que opinar não alcançava com o pensamento aquilo porque te distingues dos demais detecto, parece mesmo que não sócrates, só me ocupava, pois, em pensamento, com algo de que tanto participas como qualquer outra pessoa detecto, forçosamente sócrates, mas então diz-me, por Zeus, como eu poderia, nessas condições opinar mais ao teu respeito do que ao de qualquer outra pessoa supõe que eu dissesse de mim para comigo aquele ali é detecto, visto ser homem e ter nariz, olhos, boca e todos os outros membros em que, esse pensamento me permitirá pensar mais em ti do que em teodoro ou, como se diz, no último dos míseos detecto, como fora possível sócrates, e se eu não pensar apenas em alguém com nariz e olhos, mas também de nariz chato e olhos saltados porventura pensarei mais em ti do que em mim mesmo, ou em quem possuir traços idênticos detecto, absolutamente sócrates, acho que não poderei fazer uma ideia perfeita de detecto, enquanto essa forma achatada de nariz não se diferenciar de todos os outros narizes rombos que eu já vi e não tiver deixado no meu espírito sua impressão característica e assim também os demais traços de tua constituição de forma que se eu vier a encontrar-te amanhã me faça esse traço lembrado de ti e me leve a formar uma opinião certa a teu respeito detecto, isso mesmo sócrates, logo, a opinião verdadeira de qualquer coisa diz respeito às diferenças detecto, parece sócrates, então, que significa acrescentar opinião verdadeira à explicação racional? se, quiser dizer o acréscimo de um juízo a respeito do que determinado objeto difere dos demais é um dictame mais do que ridículo detecto, de que jeito? sócrates, naquilo de que já temos uma opinião certa sobre o que o distingue de tudo mais mandarem que acrescentemos a opinião certa a respeito do que o distingue das outras coisas nessas conexões, rodar o rolo sem parar, ou a mão do almofariz ou virar à volta tudo de que trata o provérbio é coisinha de nada ao lado de semelhante preceito seria mais justo, chamar-lhe conselho de cego pois convidar a tomar o que já temos para aprendermos o que já pensamos parece próprio de quem não encerga um dedo adiante do nariz detecto, então, diz o que pretendias há pouco, ao me formulares tuas perguntas sócrates, meu filho, se a disjunção da explicação racional implica o conhecimento da diferença não há simples opinião, admirável viria ser essa bela explicação do conhecimento conhecer e adquirir conhecimento, não é isso mesmo detecto, certo sócrates, logo, se perguntarem a esse indivíduo o que é conhecimento ele responderá que é a opinião certa aliada ao conhecimento da diferença pois a adjunção da explicação racional seria isso mesmo, de acordo com sua explicação detecto, é evidente sócrates, ora, seria o cúmulo da simplicidade, estando nós à procura do conhecimento vir alguém dizer-nos que a opinião certa aliada ao conhecimento, seja da diferença ou do que for desse modo, detecto, conhecimento não pode ser nem sensação, nem opinião verdadeira nem a explicação racional acrescentada a essa opinião verdadeira detecto, parece mesmo que não é sócrates, e ainda estaremos, amigo, em estado de gravidez e com dores de parto a respeito do conhecimento detecto, ou já se deu a expulsão de tudo detecto, sim, por zeus com a tua ajuda, disse mais coisas do que havia em mim sócrates, e não declarou nossa heart maeltica que tudo isso não passa de vento que não merece ser criado detecto, declarou sócrates, se depois disto detecto, voltares a conceber e conceberes mesmo ficarás cheio de melhores frutos graças à presente investigação mas se continuares vazio serás menos incômodo aos de tua companhia porque é mais dócil e compreensivo visto não imaginares saber o que não sabes isso, apenas, é que minha arte é capaz de fazer nada a mais nem conheço o que os outros conhecem esses grandes e admiráveis varões do nosso tempo e do passado a heart de partejar eu e minha mãe foi de um Deus que a recebemos ela, para as mulheres eu, para os adolescentes de boa origem e para os dotados de qualquer beleza agora, preciso ir apresentar-me ao pórtico do rei a fim de responder a acusação que Méleto formulou contra mim amanhã, Teodoro voltaremos a encontrar-nos aqui mesmo nos 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 aqui mesmo